Música Quem vai ficar com essa taça? Não tem nem nada para os caras aqui hoje! Quem manda aqui é a gente, rapaziada! O campeonato não está decidido ainda, hein? O campeonato não está decidido ainda, hein? Deus é Deus, eu estou te falando! Que bavia é esse, meus amigos? Que bavia é esse, meus amigos? Vamos que vamos, seja muito bem-vindo ao Partido Ateu. Começou a sua melhor programação, a sua melhor companhia neste sábado. A gente está aqui do Partido Ateu. Somos o primeiro programa da história da televisão aberta brasileira a falar sobre o cenário de apostas esportivas e o mais puro suco do futebol brasileiro. Eu quero pedir licença a todos os estaduais e dizer que este vai ser, esta vai ser a maior final de estadual do Brasil em 2024. Não tem Ceará e Fortaleza, não tem Juventude e Grêmio, não tem. É o Bavi e hoje o programa também é dedicado para isso, meu parceiro. É isso, muito bom dia. Esse final de semana a gente está totalmente dedicado ao clássico Bavi, o maior clássico do Nordeste. E olha, vai ser muito especial. Se o primeiro já foi histórico, né? Com a virada que ninguém esperava, pouca gente esperava aquela virada no Barradão, o de amanhã promete muito. Eu estou sentindo, viu, Alan, que pela primeira vez na história teremos uma final de campeonato com o Bavi decidindo o campeonato na final com disputa de pênaltis. Pois é. Isso nunca aconteceu na história. E olha, a probabilidade é grande amanhã, hein? Eu não tenho coração para isso. E é isso, a gente vai falar aqui no programa sobre esse Bavi. Vai trazer as oportunidades para você apostar nesse Bavi, quais são as melhores oportunidades para você. Vamos falar dos outros clássicos estaduais pelo Brasil, futebol europeu e, claro que a gente não vai fazer isso sozinho, temos dois convidados especiais que já já a gente vai chamar, um para falar de Bahia, outro para falar de Vitória. E, claro, bater um papo com a gente sobre esse clássico, mas a gente antes tem que falar sobre a Bete Nacional. Mas, meu amigo, quero dizer que é o seguinte, você que está aí em casa, você pode faturar hoje até R$150. Quer dizer, tem R$150 à sua disposição. São três desafios hoje. Aliás, R$100 à disposição. R$150, bilhete pronto, mas mais os dois aqui. São R$150, mais um prêmio especial do melhor para você. Então, tem muitas chances para você ganhar. Então, já se liga, você já sabe qual é o caminho. Você que está em casa, na televisão, está de boa, esperando para vir, já ansioso para amanhã, já se liga, já cola aqui para o YouTube. Daqui a pouco o QR Code do YouTube vai estar em algum canto da sua tela aqui. Já se liga porque você, para participar, vai ter que estar no nosso YouTube. E para participar dos nossos desafios, você tem que ter a conta na Bete Nacional. Pois é, faz a conta na Bete Nacional que tem o saque mais rápido, que tem também o depósito mais rápido. E você, é claro, pode depositar via Pix, sacar via Pix, ter as melhores cotações. Está aqui na tela, o Galvão Bueno é o novo garoto propaganda da Bete Nacional. Nós autorizamos a entrada de Galvão. Ó, Ludmilla, Vini Júnior e Galvão Bueno. Como é que ele não confia? Seu Jorge, Tiaguinho. Seu Jorge, Tiaguinho. É a casa brasileira, é uma casa de muita confiança. A Bete Nacional, a Bete dos brasileiros, a Bete do Baianão. E está junto com a gente aqui também no Partiu Bateu na tela da Band. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo, tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diária. Aprender a cair e dar aula de levantar. Eu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional, da Ludmilla, do Tiaguinho, do Vini Júnior, a Bete do Seu Jorge, a Bete dos brasileiros. A Bete do Baianão, a Bete de Rainan Perala também, porque não? Olha que beleza, estava você e Galvão Bueno lado a lado, dois grandes narradores. Passa essa energia pra cá que amanhã vai ser tensa uma situação. Vai no coração, amigo. Mas é isso, Bete Nacional, saque rápido via Pix. Não tem como uma casa de apostas estar aliada com todas essas figuras aqui. Pô, eu não sei de confiança. Porque o duelo gigante chegou, né? Vai vir aí Bahia e vitória. O duelo gigante na final do Baianão. Tá de volta aí esse domingo. Todo o calor do Bavi, você profetiza na Bete do Brasil. Com o Real, você garante o saque mais rápido via Pix. Suporte 24 horas. Melhores cotações. Jogos ao vivo com campeão interativo. 100% seguro e confiável. Cadastre-se agora aí na Bete do Brasil e profetiza. Bete Nacional.com. Profetiza na Bete do Brasil e na Bete Nacional. Esqueça tudo. Vamos que vamos. Bora chamar nossos convidados. Vamos nessa. Vamos nessa que eu quero ouvir a opinião desses caras. O que é que Léo Condé e Rogério Cente estão aprontando pra amanhã? Vamos nessa. Léo Santiago. Neto Souza chegando aqui no nosso estúdio. Sejam bem-vindos. Aí sim, meu querido. BBMP. Patada do Leão. Vamos simbora. Canta o rubro negro. Bora, Leão, minha porreta e tudo mais. Ó, cada um aqui não é pra engolir, é pra falar, tá? Sejam muito... Tá ligado aqui? Não, tem que ligar. Ah, tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone? Pronto. Já foi. Já foi. Seja muito bem-vindo. Tranquilo aqui, vou. Com o espaço aqui, eu posso ficar aqui do seu lado. Pode sentar aí, fique à vontade. Sente-se. Fique à vontade aqui. Esse aqui é o Léo Santiago. Neto Souza. Os caras que mandam e desmandam também no YouTube. Os caras que têm muito conteúdo, muito talento, né? Estão cada vez mais colocando a mídia independente com força aqui na nossa Bahia. E aí a gente vai bater um papo e trazer os detalhes, né? O que é que pode favorecer pra um lado, pro outro. Por que é que o Vitória vai ganhar esse título? Por que é que o Bahia merece ganhar esse título? A gente trouxe esses caras pra gente destrinchar aqui junto com você também, que tá aqui com a gente. É isso. E tem muita gente dizendo, ah, o Vitória já entra em campo campeão, já sabe o que fazer nesse bavi. Ah, o Bahia tá psicologicamente abalado pra esse jogo, mas vai jogar com apoio da torcida. Tem torcedor que tá confiante, tem torcedor que não tá acreditando tanto. Dos dois lados, né? Mas eu vejo mais um torcedor do Vitória, vou começar com o Léo Santiago por isso, muito mais animado pra esse jogo por conta da trajetória do jogo passado, né, Léo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Realmente, até os 22 do segundo tempo, tava 2 a 0 pro Bahia. O Vitória conseguiu uma virada que eu diria que foi histórica. O Vitória nunca havia virado uma final de Campeonato Baiano dessa forma. Mas a gente sabe que tá aberto ainda. Tá completamente aberto. A gente tá confiante. A gente sabe que é possível ser campeão, querendo ou não. Todos os clássicos do ano foram definidos por um gol. Então, ter a vantagem do empate, já começar vencendo, é uma vantagem muito importante, visto que até o momento ninguém ganhou por mais de um gol de diferença. Então, a gente sabe que essa vantagem é importante. O próprio Léo Condé sabe, falou sobre isso na coletiva. Falou também que o Vitória não é uma equipe que só vai esperar, que o Vitória vai jogar também em algum momento, que vai tentar ter a equipe equilibrada, mas que não vai ser só o reativo esperando o adversário. Porque da mesma forma que a vantagem é importante, é um gol só. Fez um gol, tá tudo empatado. Tem gente falando aí de pênalti. Eu espero que não. Não tenho coração pra isso, não. Espero que seja um grande 1 a 1 e que o Vitória seja campeão na fonte. Ô Neto, o torcedor do Bahia passou a semana muito irritada, né, com o Rogério Senna, principalmente. E eu vejo alguns torcedores que falam, não, é super possível. O Bahia deu várias goleadas na temporada dentro de casa. Como o Léo falou, os clássicos foram decididos por apenas um gol. Esse histórico traria uma disputa de pênalti, já que o Bahia venceu em casa, perdeu os jogos fora. Como é que tá o coração do torcedor que você tá percebendo? Seu coração como torcedor e a expectativa pro jogo de amanhã? Muito bem. Bom dia, Rainan. Bom dia, Alain. Um abraço pra vocês, um abraço pra quem tá assistindo aí em casa. Obrigado pelo convite. Eu diria que, em relação a esse jogo de domingo contra o Vitória, eu acho que é o mesmo sentimento do jogo contra o Atlético Mineiro no passado. Vai pra Fonte Nova quem acredita, né? Eu acho que é o sentimento da galera. Tem gente que madrugou na fila buscando ingressos nos últimos dias. Não quero romantizar isso, mas a gente tem que enaltecer também essa galera que vai pra lá. Tem gente que nem conseguiu comprar ingressos, por exemplo. Mas eu acho que é muito possível, né? O futebol tem essas nuances. E principalmente pelo fator das viradas. São três bavis com três viradas, né? Então a gente pode também esperar uma remontada nesse domingo amanhã, às quatro da tarde. Eu acho que o Bahia tem grandes chances. O Bahia vem, acho que, motivado ainda por conta desses resultados negativos. São três jogos que o Bahia não consegue ali trazer, digamos assim. O resumo do jogo, em definição, que o Bahia foi dominante, foi soberano. Foram três jogos equilibradíssimos. Com o Vitória, eu acho que sobressaíram em dois deles. E acho que muito pela vontade. Se o Bahia entrar com vontade amanhã, ao seu torcedor à disposição, na Fonte Nova, com praticamente 50 mil pessoas à disposição, acho que vai ser um grande jogo. E eu concordo com você, viu, Rainer? Eu acho que vai ter emoção a mais. Teremos jogo histórico amanhã. Acho que vamos decidir esse título nos fênaltis. Uma das maiores dores do torcedor do Bahia, nos últimos bavis, foram as mexidas do Rogério Senha e tal, e as decisões deles. Mas eu acho que, me corrija se eu estiver errado, para além disso, está a disparidade técnica do Bahia em relação a qualquer time no Nordeste hoje. E, sobretudo, o rival, o Vitória. E o Bahia não ter vencido com essa disparidade. Pô, investimos, tem muito dinheiro, tem jogador, o time tá bem, tá goleando, mas chega num principal jogo, um dos principais jogos do ano, né? Pô, problema se a gente vai vencer o Fortaleza, se vai vencer fulano de tal, ciclano, a gente quer vencer o rival e muita gente esperava ter uma goleada. Isso, talvez, doa mais hoje no torcedor do Bahia do que uma escolha errada do técnico do futebol. Com certeza, eu acho que até no primeiro jogo a gente percebeu isso, né? Primeira derrota, assim, de Senha e Bavi, no dia 18 de fevereiro, a galera ficou pé da vida com ele, né? Foi uma reação que não havia acontecido ainda, acho que só no jogo contra o América, mas não com ele, especificamente falando, com o Senha, eu acho que foi por conta disso mesmo. O clássico, ele pesa bastante. Se você, sei lá, foi eliminado na Copa do Brasil e perder dois clássicos, três clássicos seguidos, eu acho que pesa mais. Então, o Senha, ele realmente tem essa pressão da torcida. O clássico no Bahia é muito importante. Esse ano a gente pode ter mais de seis clássicos, se eu não me engano, pode ter na Copa do Brasil, vamos ter no Brasileiro na Série A depois de muito tempo. Então, é um peso gigantesco. Eu acho que o Senha, ele tem essa pressão, sim. Por mais que em alguns jogos as modificações foram os principais pontos de crítica e em muitos momentos também a postura do time. Eu acho que ele tem, sim, responsabilidade nessa questão, mas é um ponto importante que você tocou, Ian. Agora é importante a gente ressaltar que no último Bahia teve um fator determinante para a virada do Vitória, né? A vitória do Vitória naquele Bahia lá do Barradão, né? Um fator que foi assim, foi muito determinante. Foi o Rainan Peralva narrando, porra. Ele foi o cara que decidiu o Bavi, não tem jeito, se não fosse ele narrando, com certeza o Bahia teria vencido ali. Já com 2x0, poderia ter aberto 3 e goleado no Barradão, mas colocaram na... Olha o que o Rainan fez. Esse cara aqui, rapaz, não era para estar narrando mais. Olha aqui. Coloca aí, Nua. Que passe para o Matheusinho. Bateu, colocaram. Sobrou para o Matheus. Coraço! Agora sim, perceba aqui, olha lá. Rainan não marcou o Matheus Gonçalves. Ele deixou o cara solto. Mas ele vai contar a verdadeira história disso aí ou vai... E Cleiton já tinha dito, né? Que o Bahia deixa o jogador da ponta extrema lá sozinho. E foi assim que Matheus Gonçalves fez dois gols. Cleiton Sampaio, o analista de desempenho, já tinha alertado isso. Mas aí o Rainan mete um golaço. Vocês não acharam um golaço isso aí? Eu achei, eu achei. Você achou golaço? É lógico, evidentemente. A construção é um golaço. Sim, mas realmente é um... Mas sabe o que eu achei um golaço? Sim. Pode falar, Rainan. Volta aí. Pode falar. Eu achei a finalização de Matheus Gonçalves bonita, tá? Olha aí, ó. O Matheusinho tenta chapar. Olha como ele ajeita o corpo, bate a bola, passa raspando no dedo de Marcos Felipe, morre na bochecha da rede. E tem um outro detalhe, né? Que muita gente não entende, que o narrador precisa o quê? Respirar. Eu falei, pô, gol bonito. Vou gritar golaço, vou dar uma respirada, pra pegar fôlego pra gritar o gol. E aí, não sabia que ia dar tanto problema, mas é isso, né? Meu amigo, se você tá apaixonado por essa chapada aí de Matheus Gonçalves, quando você me vir eu fazendo essa parada aqui, vai acabar seu casamento, pô. Porque... Você tá ligado, né? Vai falar, vai falar. Como passa, o Marcos Felipe quase toca nessa bola, pô. Isso é bonito demais, pô. Chute bonito. Mas é isso. Torcedor não dá pra explicar, né? Velho, a gente sempre brinca aqui. Olha lá. Como ficou a rede social. Sai daí, seu torcedor do vice. Tá querendo fazer média com nós, torcedores do Bahia, né? Isso aí foi referente a um vídeo que o Rainan falou sobre a fila do Bahia e tal. E aí, o Rainan tá tentando fazer média? O que é isso? Tomei raiva desse rapaz. Narração tendenciosa demais. Esse cara é ridículo demais, narrando o jogo. Narrador deveria ser neutro, pô. Falou o Laércio, né? Grande narrador do Grupo Globo, né? É, Thaís, sim, tô lembrado de você vestindo de vice-Hitória. Teve isso, Rainan? Você te vestiu de vice-Hitória? Em 2014, eu vesti uma camisa do Vitória pra assistir o jogo do Bahia. Sim. Ou do Brasil. E na semana seguinte, eu vesti a camisa do Bahia pra assistir o jogo do Brasil. Postei a foto dos dois. Tá um do lado do outro, mas o pessoal só pegou o print da camisa do Vitória. E sabe o que é que eu li? Que você estava sorrindo muito mais com a camisa do Vitória. E a do Bahia, ele tava sério. Eu acho que ele tava mais feliz com a camisa do Bahia. Eu acho que a camisa do Vitória, inclusive, se você olhar agora, ele tá mais pro lado do Vitória do que do Bahia. Olha aí. Tá vendo aí? Já vamos fazer o recorte. Olha lá. Tá sorrindo, pô. O cara tá feliz. Olha isso. Aí. Ele tá mais pro lado do Bahia. Eu postei essa foto aí do lado. A foto do lado. Em cima, embaixo, no Instagram. É eu com a camisa do Bahia. Coloca a thumb do programa aqui pra gente só chamar a atenção aqui. Aí. Olha lá do Bahia. Sem sorrir. Isso aqui é uma clara identificação do que o Rainan tava fazendo no último Bavi. E outro detalhe. Só tinham 31 curtidas nessa foto, tá? Hoje o cara posta qualquer coisa e dá 2 mil, 3 mil, 5 mil. Né? É um negócio inacreditável. Coloca a thumb aqui que tem outro detalhe aqui que eu quero mostrar. Assim como aconteceu com o Raoni Oliveira. Olha aqui. Claramente o Rainan tá tentando se afastar do Bahia. Ele não quer ficar perto do sul. Olha aqui isso aqui. Indo pra lá. Mas é isso. Mas ó. Brincadeiras abaixo. Tem uma coisa que a gente brinca muito aqui. A gente até pensou em fazer um quadro sobre gol ou golaço. Porque é sempre uma parada que é discussão. Porque o que é golaço pra você não é pra mim. E é isso aqui que acontece o tempo todo. Rainan cansa. Rainan cansa de falar. Que golaço. E que golaço isso aí, rapaz. Esse é um gol comum. Um gol normal e tal, não sei o que. De vários jogos do Campeonato Brasileiro. Enfim. Os jogos que ele narra. Eu lembro que teve um gol de resende contra o Atlético de Alagoinhas no ano passado pelo Bahia. Que você ficou enchendo meu saco. Isso é golaço? Isso é golaço? É. Pô, é golaço, pô. O cara... E a construção da jogada do cara? É que teve um meio cocanhava, pô, assim e tal. E aí é opinião. Olha lá. O Anderson Nunes. Torcedor do Vitória achando que você é Bahia. Torcedor do Bahia achando que você é Vitória. E isso pouco importa. Você entregou muita emoção para ambos os lados. Parabéns pela narração maravilhosa. Valeu, Anderson. Anderson Nunes. Grande passeio. Doutor da Vila Fonte Nova hoje. Doutor da Vila Fonte Nova, é. Will Popper Deis. Independente do seu time, você é um grande narrador. Sempre emprega emoção. Parabéns, meu amigo. Valeu, Will. Eu... Olha o Jota Azor vermelho e branco aí, ó. O Bahia perdeu por causa da sua narração, foi? Mas, rapaz, sabem de nada, inocentes. Sua narração é perfeita, irmão. Um dos melhores do Brasil hoje. Você sendo Bahia ou sendo Vitória, nada paga a sua narração. Espetacular. Um dos melhores do Brasil, disse o Sam Rodrigues. Valeu, Sam. Juliana Rebeck. Ah, Ju, aí, ó. Eu não aguento ver uma foto dessa que eu faço logo um filho na mulher dessa. Narração gigante. Faz Juiz e a emoção ao clássico com muito profissionalismo e competência. Parabéns, sou fã. E aqui é fã mesmo desde 2012 e alguma coisa lá. Marcelo Góes. É muita... É muito sandíceo para um profissional por fazer seu trabalho. Você é excelente no que faz. Se dizem que você é Vitória ou Bahia pela narração, sinal que o trampo está fluindo. No mais, siga firme na luta. Beijo, Ju. Beijo, Marcelo. Rafael Libório. Você é gigante. Parabéns por mais um trabalho impecável. Juliana Lisboa. Melhor parte desse bavia é a qualidade da transmissão e passa muito por você. Diferenciado demais. Bahia esportiva. Felipe Alves aí, ó. Importante é que as duas torcidas receberam a emoção do narrador. Flanquia Lima. Aí você pode falar de narração que é narrador também, tá? Pode gritar patada do Leão Vida, ó. Descarado. Ele está me dando a permissão de usar o modão dele, né? Michele Santana, a locutora. Lendo os comentários, acho que alguns não sabem o que significa ser imparcial. É porque muita gente fala, você tem que ser mais parcial. É. Olha a escalação do Bahia aí. Temos a escalação do Bahia já, hein? Rogério Senna aprontou o time na última sexta-feira. Tudo pronto. O Bahia vai enfrentar o Vitória dessa forma, tá? Rainan no gol. Rainan na lateral direita. A dupla de zaga por Rainan Peralva. Esquerda, Rainan. No meio, Rainan Peralva, que ocupa as cinco posições. E no ataque, ele, Rainan Peralva. O miserável, é um gênero. Comandado por Rainan Peralva, tá? E como o deck de mim também, né? É. O time está pronto para enfrentar o Vitória. E eu tenho certeza que o Bahia não vai vencer esse bavio por causa do narrador. É isso. Eu acho que essa escalação está precisando ali de Rainan com a faixa agora. É, faltou isso, né? E outra... Faltou no Rainan no banco aí. É isso. O preparador físico é Rainan também? O preparador físico é Rainan. O presidente do clube, né? O Emerson Peralva, ele já estava pedindo licença para esse jogo. Vai ser o Rainan Peralva. O banco inteiro vai ser Rainan Peralva. A arbitragem, né? Não tem jeito, né? O Emerson, coitado. Depois a gente vai falar sobre a arbitragem também, mas com a repercussão da arbitragem, a federação tirou o Emerson, a Rainan que vai apitar. Então... Modernidade da privete. Bom, é isso, tá? Não tem por que a gente estar aqui discutindo, debatendo e tal. Sabe, pô, seu pai, sua mãe, sei lá, seu tio, lembra que você tem uma profissão... Meio, assim, complicada? Não, uma profissão, como é que eu posso dizer, que seja comum na sociedade. Sei lá, eu tenho um advogado, eu tenho um médico na família, eu tenho uma pessoa que é contador, eu tenho um... Meu pai trabalha no mercado. Pronto, seu pai trabalha no mercado. Você... Eu não quero trabalhar no mercado. Eu vou chegar para seu pai e vou ter que dizer o que ele tem que fazer ou não tem que fazer? Eu posso falar como consumidor, talvez, como cliente, a forma como eu não gostei de ser atendido. Até porque, diferente do supermercado, nem sempre o cliente tem razão, né? Pois é, por exemplo, eu não sou cinegrafista, tem uns caras aqui que são profissionais disso, eu vou ficar dando pitaco porque tem que fazer isso, olha mais, tem que ser mais aberto, tem que ser mais fechado. Você estudou aonde, meu irmão, para estar falando isso? Jogou aonde? Pois é, jogou aonde. Já a gente vai falar mais de Bavi, mas está na hora da gente trazer dica para a galera, né? Está escorregando, né? Porque senão eu vou lhe colocar a exposição aqui. Mas você está certo, vamos seguir porque já são 10h19, vamos trazer a primeirinha então? Sim, bilhetinho pronto. Vamos trazer o bilhete pronto, a gente tem um quadro aqui chamado Bilhete Pronto. Bilhete Pronto é onde a gente tem mais confiança na rodada e aí a gente coloca sempre uma tripla com odds menores que aí juntando dá uma odd legal e aí a gente aí mete em marcha para essa beleza. Se der green e alguém printar pela bet nacional, a mesma aposta que nossa, e marcar a gente, a gente escolhe uma pessoa e dá 5.1. Olha aí que beleza, então vamos de Bilhete Pronto, já abre a tela aí e espelha porque eu vou agora no Bilhete Pronto para você. O outro tem, é, o que a academia é esse som? É uma carena, uma carena. Só nesse som aí, pai? Uh, que beleza. Está gostando, né? Ah, que maria. Aí só me remete o quê? Aquelas coroas de 60, 70, acorda 5 da manhã com roupa de academia e só... Vamos lá, amigo. É isso. Vamos lá, Bilhete Pronto, vai ser aonde, hein, Alan? Daquele jeito. Vamos na La Liga? A gente vai lá na Espanha porque eu vou lhe dizer o seguinte, a gente vai, é... Não, a gente não vai na La Liga. A gente vai na Premier League. Tá, Premier League. Você entendeu errado. Premier League. A gente vai no jogo entre Brighton e Arsenal. Over 1,5. Precisa sair mais de um gol nessa partida. O Arsenal, a gente lembra, tá aí brigando pela liderança do campeonato na Liga Inglesa. Fez aquela bota afogada no ano passado, deixou o City morder muitos gols. Precisa vencer, vai jogar fora de casa. Acredito nesse Over 1,5 nesse jogo. A gente também vai em Over 1,5 na Itália. Série A da Itália entre Juventus e Fiorentina. Os times ali também brigam na parte de cima da tabela. Acredito que os ataques estarão fervorosos e vai sair mais de um gol no jogo. Porque nos últimos cinco jogos, no recorte aí, de ambas as equipes, acabaram saindo mais de um gol no jogo. E pra fechar, a gente vai no Campeonato Alemão. Borussia Dortmund e Stuttgart. A gente vai em um gol do Borussia. Independente de qual seja o resultado, mais de 0,5. Um gol do Borussia. O Borussia pode tomar 4. Se ele fizer 1, o Green tá garantido. E aí esse é o nosso bilhetinho pronto pra este sábado. Então mais de um gol e meio em Brighton e Arsenal. Mais de um gol e meio em Juventus e Fiorentina. E pra pelo menos o Borussia fazer um golzinho. Tá feita a nossa aposta aqui. E se você marcar a gente lá com o Green no arroba Partiu Bateu Oficial do Instagram, a gente vai te dar 50 reais. Vai escolher, né? Das pessoas que marcarem, uma delas vai ganhar cinquentinha aqui no Partiu Bateu. Vamos no intervalo? Vamos voltar falando mais de Bavia, hein? Intervalo rapidinho. Voltamos já. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diária. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bete do Seu Jorge. A Bete dos Brasileiros. Estamos de volta. Você aqui ligado com a gente no Partiu Bateu. A gente falando sobre o Bavia. Clássico Bavia. Já já as escalações, hein? Escalação do Bahia, escalação do Vitória. Pro Léo Santiago e o Neto Souza. Bater um papo sobre isso. Saber o que o Léo Condé e o Rogério Senna estão aprontando pro clássico de amanhã. Mas eu quero trazer um recadinho pra você muito importante. Porque daqui a pouco tem um desafio pra você aqui. Pra você ganhar 50 reais. E quem oferece 50 reais pra você é o Vem Pra Cá. Seu carro não quer pegar? Pare de se estressar e Vem Pra Cá, pô. Vem Pra Cá. Luz da injeção acendeu e não quer apagar. Vem Pra Cá Check-up. É a solução. Check-up eletrônico. Diagnóstico preciso com tecnologia avançada. Revisão de suspensão. Segurança e estabilidade verificados. Limpeza dos bicos e troca de filtro de combustível. Eficiência e desempenho no motor do seu carro. Troca de óleo e filtro. Prolongue a vida do seu motor. Freios e mais. Confiança ao dirigir. Contato fácil. WhatsApp 71. 999. 13. 92. 264. Vem Pra Cá 2, arroba de e-mail, ponto com. Instagram. Vem Pra Cá Check-up. Vem Pra Cá Check-up. Esperamos por você. É isso. Lá na Avenida Red Pacheco. Eu tava lá ontem, lá no Uruguai. Muito legal lá, tá? Muito legal. Muito organizado. Muito limpo. Eu cheguei lá na hora. O Zeca me atendeu e falou. Não, vou fazer só uma revisão aqui agora. Não preciso esperar, não. Fez minha revisão. Foi muito legal. Não dá pra perder tempo, não, pô. Você vai lá. Em qualquer lugar que você quiser, estiver lá com o seu carro dando problema, ou então antes dele dar problema, que é o mais importante, vem pra cá. Oferecemos atendimento e qualidade que seu veículo merece. Contato fácil pelo WhatsApp, hein? O WhatsApp tá aí na tela. 999. 913. 9264. Ou arroba. Vem Pra Cá Check-up no Instagram. Esperando por você, tá? E o Zeca, ele fez uma parada lá no meu carro que tava todo sujo o motor. Ele jogou um produto lá que parecia que era um carro novo, pô. Eu quero saber se ele fez a limpeza no seu mico. Ah, isso aí. Deixa pra cá. Na hora que eu sou de impressagem que o Zeca vai olhar bem. Ah, é Zeca. De novo, né? Eu não sei se o Zeca não vem pra cá, é Bahia ou Vitória. Mas vamos falar em Bahia e Vitória, né? Vamos trazer as escalações aqui do Bahia, né? Que é o mandante do jogo. Vamos ver como é que o Rogério Senna pretende... Será que ele vai mexer no time? Será que ele vai manter a mesma coisa? O Neto pode falar isso pra gente, tá mais de perto, né? Rogério Senna parece que pode repetir o mesmo time do jogo passado, com Marcos Felipe no gol. Arias na direita, Canu e Vitor Coisa na dupla de zaga. Zé Rezende ali na esquerda. Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli no meio. Everton Ribeiro pelo meio, aberto na direita. Luciano Juba aberto na esquerda e Tassiano como homem gol referência. Caio Alexandre que já disse durante a semana que consegue jogar os 90 minutos com intensidade, Neto. Alô, Rogério Senna, escuta o homem. Eu acho que é importante que o Caio falou sobre isso na coletiva do meio de semana. Ontem quem falou foi o Everton Ribeiro. Eu acho que o Senna, além dessa questão da escalação, ele tem que compreender também que até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, até onde ele não deve ir. Eu acho que o grande destaque dessa escalação é o Luciano Juba, que surpreendeu nos últimos jogos. Nos dois bavis que ele participou no Barradão, foi muito bem. Deu assistência pra Everton Ribeiro no primeiro, lá em fevereiro. Deu um passe muito bom também pro gol do Cauli, na verdade. O Tassiano recebeu ali a pré-assistência, foi dele pro Cauli. Ele inicia a jogada pro Cauli. Exatamente. Então, vem sendo um destaque importante nesses clássicos, sendo decisivo pro Bahia. Cauli também decisivo. Eu só acho que o Everton Ribeiro, ele deu uma freada no segundo tempo, acabou errando alguns passes e entregando muita bola pra equipe do Vitória. Eu acho que o Bahia deveria também segurar um pouco mais no segundo tempo. Não recuar tanto assim como ele recuou no último clássico, mas dá um pouco mais de equilíbrio, porque se recuar totalmente, a gente vai perder também força na parte ofensiva. Mas acho que essa escalação é o ideal. Tem torcedor que acha que pode abrir mão aí de um jogador do meio, de mais criação, como o Jean-Lucas e o Caio Alexandre são mais ofensivos, volantes mais ofensivos, colocar o Resende no lugar de um e botar o Zuba ali na esquerda pra tentar botar o Biel lá no ataque. O que você acha? Eu acho que é uma alternativa também que o Senna pode levar em consideração, né? Com a Fonte Nova cheia, acho que é interessante também ele mudar alguma coisa ou outra, né? Mas eu vejo que é uma escalação bio-ofensiva na Fonte Nova. Não vejo como defensiva, não. O Caio Alexandre não é um cara tão de marcação assim, o Jean-Lucas é um cara mais combativo. Então, talvez ele trazer o Resende pro campo vai dar um pouco mais de equilíbrio também. O Bahia não tem uma certeza machucada já há algum tempo. Seria também uma peça interessante, mas a escalação é bem legal. Eu acho que pra amanhã não mudaria muita coisa não. Acho que só esse ponto do Biel talvez poderia acontecer pra tirar ali, talvez, o Roberto Ribeiro, mas eu acho que ele não vai fazer isso não. E o Vitória, hein? Como é que vem o Léo Condé pra esse time aí, ó? Lucas Arcanjo no gol, Zeca na direita, a zaga implacável, Wagner Leonardo, Camutanga e o impecável na esquerda. O Ino Oliveira, Rodrigo Andrade, Matheusinho, Dudu, completando esse meio aí na frente, Osvaldo e Alejandro. Léo Santiago, o Léo Condé achou um time? Acho que sim. Inclusive, ele já vem testando essa formação de três volantes, talvez até já pensando na Série A em alguns contextos de jogo. A gente sabe que o time de Condé é muito por encaixe, é muito individual, e caso seja essa equipe, a gente tem que ver como vai ser o comportamento da equipe. O que é que Condé pensa? Ele pensa em sustentar um pouco mais, em manter os encaixes individuais. O Caio Alexandre não foi também nos três clássicos, porque sem a bola tinha o Mateuzinho colado nele. O encaixe individual de Mateuzinho matou o Caio Alexandre em muitos momentos. Muitos torcedores reclamam que com isso a gente perde um pouco do lado esquerdo. De fato, perde, porque o Mateuzinho não tá do lado esquerdo, tem o PK, tem o Dudu e fica faltando. Mas é o ônus e bônus. É, mais escolha tem que ser feita, né? Abre o Mateuzinho, você vai dar mais espaço pra Caio Alexandre. Os gols saíram de lá esquerda, né? Exatamente. Então, o que é que você vai fazer? Outra coisa que eu acho interessante, apesar do Bahia ficar mais ofensivo, é tirar a Resende dali. Se tirar a Resende dali, é melhor pra gente, porque o Osvaldo não foi bem contra a Resende, nem na Fonte Nova, nem no Barradão. Se ele bota o Luciano Juba, já muda, porque o Osvaldo foi bem contra a Juba no primeiro clássico. Então, a depender da mudança, tudo é ônus e bônus. Ele pode ganhar ofensivamente com o Biel, pode ganhar, de fato, com o Resende no meio. Mas aí, em um jogo que o Vitória começa ganhando, você dá espaço pra Osvaldo, pode ser problemático também. Por isso, que caso seja essa equipe, eu tô mais curioso pra ver como será o comportamento do Vitória. Outro ponto também do Vitória é a questão da marcação individual, né? Eu acho que o Wagner Lada, ele anulou bastante o Tassiano no primeiro tempo, foi muito forte no Tassiano. E a esquerda ficou também muito vulnerável. Nós temos um desafio pra vocês e pra quem tá em casa também. Valendo esta beleza aqui, ó. Vim aqui, Val, mostrar. Pra gente ficar raspadinho daquele jeito. Eita! É o barbeador On Blade da Philips. Valendo esta beleza aqui, ó. Pro melhor pra você que tá presente em todos os sites de e-commerce do Brasil, os melhores. Viu o melhor pra você no site, pode comprar, pode confiar, porque essa garante uma entrega rápida e fácil. E pra ganhar esta beleza, joga na tela. O desafio é esse aqui, ó. Quem fez este gol? Solta! Pra você que tá em casa, aponta a câmera do seu celular pra este QR Code e vai pro YouTube. É preciso fazer uma frase que tenha melhor pra você. Diga quem marcou este gol e em qual contexto. Já sei. A frase mais criativa vai levar esta beleza. O Léo Santiago disse que já sabe. Eu quê? E valendo 50 reais. Quem responder primeiro? Este desafio aqui, ó. Coloca na tela. É o escudo ou é o jogador? Vai ganhar. Esse aqui é quem responder primeiro. É um jogador. Quem é este jogador, hein? Com dica e tudo. Responda agora. O primeiro leva 50 reais. Você que tá em casa, vai pro YouTube, hein? Então pronto. Nosso programa se segue pelo YouTube. Agora vai nesse QR Code, abre a câmera do seu celular, aponta pro QR Code, que já vai direto pra nossa live pra você participar. Tem que falar no chat, tá? O primeiro a acertar vai ganhar 50 reais. Rapaz, eu achei que eu sabia. Ele posicionou um volante e eu não sei mais. Mas eu vou te mostrar o lance que eu pensei que é igual. Pô. Então pronto. Um beijo pra vocês, um excelente bavi pra todos e vamos embora. Quem vai ficar com essa taça? Não tem nem nada pros caras aqui hoje. Quem manda aqui é a gente, rapaziada. Vamos, vamos. O campeonato não tá decidido ainda, hein? O Colossal! Deus é Deus. Eu tô te falando. Que bavi é esse, meus amigos? Voltamos agora exclusivamente no nosso YouTube. Você que tava na TV, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que tá vindo aqui por Lê ou por Neto, sejam muito bem-vindos. Tá valendo grana pra você. É o seguinte, a gente terminou o programa na TV colocando dois desafios e o pau já tá quebrando no chat. Ó, colocamos isso aí. Quem é esse jogador? Esse é um desafio. Acertou. A grafia tem que tá correta, beleza? Cinquentinha reais. Não tem nem conversa. Acertou, ganhou? Eu quero. É partiu, bateu. Que eu não vou nem falar o nome do time aqui, porque o desafio já vai ser descobrir o nome do time. Tá fácil também, né? Então, ó. O jogador foi revelado nesse time que tá aparecendo aqui em cima. Atualmente não joga em time nenhum. Tá aposentado. Tem 36 anos e é volante. Quem é esse jogador? Tá? Tem muita... Esse é o primeiro desafio. É descobrir quem é esse jogador que não tem nada a ver com outro desafio. Isso aqui é valendo cinquenta reais. Isso aqui tem mais dicas do que aparece. Primeiro, ó. O time, beleza? Que foi revelado. Quem tá atento, pode ser. E um detalhe aqui pra mim, uma dica. Já que ele tá aposentado e ele tem 36 anos, significa que ele se aposentou recentemente. Porque ele poderia ter cinquenta e tantos. Ah, então é um jogador das antigas, né? Tem certeza. É um jogador que eu vi jogar. Entendeu? Digo assim, a gente viu jogar. Porque se tem 36 anos, ele parou recentemente. E aí tem a silhueta dele ali. Não é um jogador qualquer. Não é uma imagem qualquer não, tá? É a silhueta deste jogador. Desta pessoa que a gente quer saber. Quem é? Coloca no chat. Sabe? Arriscaria? Então pode chutar. Quem que você chutaria? Eu acho que ele tá muito velho. Não sei se é ele não, velho. Você acha que quem tá muito velho? Não, eu acho que o cara que eu vou chutar é mais velho que ele. Ah, bom. Porque eu, assim, eu tenho 34, tá, amigo? Você tá me chamando de velho? Não, eu tô chamando de velho. Eu chutaria Donizete. Leandro Donizete. Donizete não era volante. Não era volante? Não. Donizete era atacante, pô. Não, pô. O volante da Leandro Donizete. Ah, Leandro Donizete. Eu achei que era Donizete Pantera, lá atrás. Mas eu errei. Não era Donizete. Mas foi um bom chute. Eu acho que ele tem mais 36 mesmo. E você, Léo? Não faço a menor ideia. Mas se tivesse que chutar, tem uma arma na sua cabeça agora. Tem que chutar alguém, pô. E aí? Pela Sirieta ali, 36 anos, revelado naquele time. O time você já sabe, né? Qual ele foi revelado, aposentado. O volante. Rapaz. Aposentado, 36 anos. Aposentou muito cedo. Geralmente hoje vai atrás de 38. 38, é. Não sei. Não sei. É isso. E você? Sabe? A gente vem. Além disso, temos o outro desafio que a gente se despediu na TV também, soltando esse desafio do melhor pra você. Não sei. Há quem diga que esse é mais fácil e há quem diga que esse seja mais complicado. E aí? O... Lembrei. Do gol que... Lembrei. Do gol que Léo acha que possa ser esse gol. É... Quem é? Quem é esse... Esse jogador? Qual é o contexto? Que jogo é? Valendo um barbeador. Quem é esse Pokémon? Da Philips. Tá? Acertou, você vai ganhar um barbeador. O desafio é o seguinte. Nesse caso, você precisa fazer uma frase que envolva melhor pra você o jogador e o contexto dele. Por exemplo, ah, esse gol foi de Kaká no Rio São Paulo contra o Botafogo e esse gol foi o melhor pra você. Enfim, seja criativo e a gente vai selecionar aqui e a gente vai fazer de um jeito especial hoje pra ver quem é que vai ser o ganhador. Beleza? Na semana passada foi o gol do Kaká, né? Contra o Botafogo e aí a galera voltou. Teve pra fazer, ó. Esse gol foi do Kaká, uma bela... Ele entrou na área, cortou pra direita, não sei o quê. Ou então falou assim, o França tocou pra ele. Também. Deu detalhes. Depende, você pode fazer a rima, você pode dar detalhes históricos, sabe? França partiu, o Kaká bateu. Isso. Tem uma parada assim. Meteu, partiu, bateu no meio. Mas o importante é ter melhor pra você. Tipo, o melhor pra você foi o gol do Kaká, que o França partiu, tocou pro Kaká, o Kaká bateu e fez o gol contra o Botafogo. Pronto. Tá concorrendo, botou todos os elementos e aí você pode ser o vencedor. Temos enquete? Temos enquete rolando aqui, ó. Vamos mostrar a enquete? Olha aqui. Quem leva a taça do Baianão? Então, Bahia no tempo normal, 40%. Bahia nos pênaltis, 4%. Vitória no tempo normal, 53%. E Vitória nos pênaltis, 3%. Tá dizendo que eu cliquei no Vitória aqui, mas não fui eu que cliquei pra gente. Eu acabei de entrar aqui no YouTube. Tudo indica que... Como é, rapaz? Ou seja, ninguém quer pênalti, né? Ninguém quer pênalti, né? Ninguém quer pênalti. Um pênalti é maravilhoso quando eu... É um time que não envolve o nosso, né? É um negócio... E olha lá, porque a dependência ainda fica... Mas vou te falar, sabe quem tá doido pra pênalti ali? Pra narrar pênalti, pra entrar pra história. E aí pergunta, né? Ah, o narrador tá torcendo pro time dele, não. O narrador tá torcendo pros pênaltis, amigo. Quer fazer história. O narrador quer fazer história. Mas aí se tá torcendo pro pênalti, o Bahia ganha esse jogo, tá? Não sabe o que é que é louco? Rainan meteu um Bora Bahia. Dentro do Barradão. Correndo riscos, inclusive. Imagina se tá um Paulo Carneiro da vida lá. Ricardo, o filho de... É o Amadeu. É o Amadeu. É o Amadeu. Chega que tomou um susto assim, que ele tava do lado. O cara é o... Aí eles vêm olhar, né? Pra ver se tava impedido, alguma coisa. O narrador é o showman da narração ali. É o cara tá fazendo a parada acontecer ali e fazendo com que as pessoas sintam taquicardia dentro de casa mesmo. Meu irmão, você já ouviu o João Andrade narrar, né? É um negócio absurdo que o cara faz no ouvido das pessoas. Que você não tá nem vendo, assistindo o jogo. Então o cara faz e acontece. Rainan da mesma forma. Mas enfim. Alguém já acertou aí o desafio dos 50 reais? Eu tô vendo... Eu tô vendo gente dizendo aqui Thiago Real. O jogador já acertou, que eu já vi aqui. Bruno Silva. Tem que saber só quem é o primeiro. Ramires, Lucas Leiva, Cleberson, Ramires de novo. Thiago Real mais uma vez. Muita gente aqui participando. E aqui, ó. Atenção. Tem gente chutando já que tá em atividade ainda aí no chat. Valendo. O valendo é a partir daqui, né? O valendo é a partir daqui. E aí tem gente chutando aqui. Neto Baiano. Acredito. Não sei se é pro... Pro gol ou pra silhueta. Mas a gente aqui tá no desafio da silhueta. Lembrando que o desafio do gol em desenho, em cartoon, você tem que colocar a frase. O melhor pra você foi o gol de não sei quem, no jogo tal, tal. Será que o João Vitor é parente de Yuri? Cachilho. Ou de Eric. É. Então vamos lá, ó. Neto Baiano, Roger, Tassiano contra o Palmeiras 1x0. Raimundo disse que é o Osvaldo. Aldo disse que foi Neto Baiano. Tem que ser. Caio Eula disse que é Jael. Anderson Bordion disse que é Renan Teixeira. Vitinho Cintizado disse que é o Neto Baiano em 2015. Jogos Históricos. Matheus Dias. Júnior Elias disse que é o Dinei. Eric Santos disse que é o William Farias. O Anderson Bordion disse que é o Ramires. Danilo Silva disse que a live continua aqui no YouTube, hein? Esse Danilo Silva é maravilhoso, rapaz. Cadu disse que é Juliana Guimarães, o jogador. Alex Reis, Iago Felipe, Eric Santos, Neto Coruja, Caio Eula, é melhor pra você. É o gol de Neto Baiano no Barradão. Olha aqui. Esse aqui tá quase participando, tá? Não sei se ele acertou a pessoa, mas tem que falar também qual é o adversário, né? O contexto do jogo ali. Ele estaria apto. Se realmente o gol foi de Neto Baiano, ele já está apto a participar, porque ele já fez uma frase ali. E a gente vai selecionar mais pra frente a mais criativa. Então pronto, já temos um acertador aqui. Já temos um acertador. O jogador, na tela aí, este é o Ramires. Ele mesmo. A seleção brasileira do Cruzeiro do Chelsea. Para a nossa alegria, Ramires, volante, 36 anos, aposentado, começou no Joinville. Eu não sabia. Eu também não sabia. Eu também não. Isso me pegou muito. O primeiro acerto aqui, salvo engano, foi o Anderson Bordion. O Anderson Bordion, como sempre. Aqui tem um detalhe, tá? O Marcos Leonardo acertou o Bordion. Parece que só três pessoas conseguem acertar. Ou é Anderson Bordion, é Marcos Leonardo, ou é jogos históricos. Os caras aqui, meu irmão, a renda extra dos caras é o Partiu-Bateu. O que é que você faz da vida? O que é que você faz da vida? Você é youtuber? Sim. Ele ganha o dinheiro com o Partiu-Bateu. Se tivesse a dica que fez um golaço na Champions, aí seria mais fácil. É. Aí também ia ficar fácil. Mas olha que ele acertou logo. Acho que ele foi o quarto ou o quinto. Não demorou muito não. Ele já tá aqui, ó. Dá-lhe Partiu-Bateu, vem os 50. Então, esse narrador da TV é Bahia. Denúncia, hein? Manda um alô pra mim, Elias, em Salvador, no estado da Bahia, por favor. Esse narrador da TV é Bahia. Ô, peraí. Fala em alô. Alguém tinha chegado primeiro. O Rafa Pacheco? Quem foi o carinha que chegou? Jonas Elias? Não foi, Léo? Um cara que... Santo Estevão? De onde era o cara, rapaz? Sátiro Dias. O cara de Sátiro Dias, esqueci seu nome, mas manda aqui de novo. Eu acho que era Jonas Elias jogando alguma coisa do tipo. Leonardo Melo e Felipe Varjão estão dizendo que Ramiz tem 37 anos. Fez o adversário, né? Depois da arte que a gente fez. Então, vamos invalidar o... O cara tinha 37. Tem 37, pô. Por causa disso, ele não acertou. BBMP vai ser o nosso 51º título baiano. O maior e mais vitorioso time da Bahia. Não vai, não. O Itacimar Bacelar tá dizendo aqui, ó. Gol de Neto Baiano no Bavi do Barradão, 1x1. Ó, não tá participando também, né? Ele tá falando do gol. 2003 ele tá falando. Mas ele não votou. Melhor pra você que tem que ter... Na frase tem que ter a palavra melhor e pra você, né? Pra você. Três palavras. Melhor pra você. Tem que ter. Porque é quem tá dando prêmio pra você, beleza? Além disso aqui que você votou. Fechou? É a dica. Pelo amor de Deus. Comecem a colocar a parada correta aí no nosso chat. O Danilo Silva soprou aqui que a gente tá com 170 likes. Vamos arredondar pra 200 essa brincadeira aí? Solta o dedo no like. É super importante você colocar o seu dedo no like. Porque o YouTube entende e recomenda esse conteúdo pra mais pessoas. E a gente faz... A gente faz acontecer aqui todo sábado, toda semana. A gente tá recebendo aqui duas pessoas maravilhosas. Que sabem muito bem como é que funciona essa magnitude do YouTube. E é super importante deixar o dedinho lá, né? Verdade, lá é. Tomou um dedado. Quando você pede o like, você faz como? Deixa o like, rapaziada. Mas sem dedada, tá? Você faz como, Léo? Eu peço pra galera tocar no gostei que está aparecendo abaixo do vídeo. Exatamente. Com todo cuidado do mundo. Darino Senna faz música, né? Ele faz a música. Eu quero o like, eu quero o like, eu quero o like. Ele veio aqui, a gente fez a música também, dançando. Mas é isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Bavi. Daqui a pouco o Léo Santiago e Neto vão trazer os palpites dele pra esse Bavi, hein? Fica ligado, mas antes eu quero o palpite de Alain Guimarães. Compartiu a análise. Só roda com... Me traíram. Você vai soltar a roda aí? Me traíram, eu falei, só roda a vinheta, já tinham soltado, mas é isso mesmo. Vamos em Portugal. É porque eu vi esse negócio de dedo, soltar o dedo, eu fiquei emocionado. Porto e vitória de Guimarães. Quem vence? Vitória? Esse aqui a gente está falando do meu Vitória, tá? É o Vitória de Guimarães que vai enfrentar o Porto. Ó, terceiro colocado contra o quinto. Esse time, sabe de quem? De estupinha. Exatamente. Então tem Bavi envolvido, né? É, o cara que está no Bahia, do Vitória. É isso. Ó, o pau está quebrando em Portugal. Terceiro contra o quinto colocado, mas o Porto é absoluto, absurdo. Olha o retrospecto que tem o Porto jogando em casa. Esse jogo é amanhã, 4h30 da tarde, reta final da Liga de Portugal. Já estamos aí na 28ª rodada, faltam 10 para acabar. 11, né? A 28ª, mais 10. Coloca aqui o retrospecto na tela pra mim, do Porto jogando em casa. A gente sempre pega os últimos 5 jogos e aí a gente faz análise, tanto do time visitante jogando fora de casa, quanto o time da casa jogando no seu reduto. E aí a gente vai ver que o retrospecto do Porto é absurdo. A gente sempre traz essa análise, Neto e Léo, pra mostrar pra galera que não é simplesmente no achômetro, no achismo. Ah, vai ter Bahia contra Vitória. Eu acho que o Bahia vai vencer. Eu acho que isso é muito pouco pra uma análise de apostas por time. Então a gente sempre pega o retrospecto. Olha aqui, os últimos jogos do Porto em casa. Por quê? O contexto, e vocês sabem porque acompanha futebol, quando um time joga em casa, ele é um. Quando joga fora de casa, é outro. Se você vai pegar um recorte, é completamente diferente. Se colocar num gráfico, é outro. E é isso que a gente tenta trazer aqui. Esse time aqui, que é o Porto, jogando em casa, olha o que ele faz. Ele deu 4x1 no Vizela, 5x0. Um grande rival, Benfica. Bateu o Arsenal. Todo poderoso por 1x0. Venceu o Estrela da Madoura, mas aí também, né? Pegou um time que não é profissional, pô. Quem tá jogando lá é o André, né? E empatou com o Rio Ave em 0x0. Só perdeu duas partidas em 20 jogos em 2024. Não sabe o que é perder jogando em casa. Do outro lado, a gente tem o Vitória de Guimarães, jogando fora de casa, que é um time que dá trabalho também. Venceu fora de casa o Chaves por 2x1, venceu o Estorio por 3x1, empatou, venceu o Vizela e perdeu por Gil Vicente. Esse é um time que vence fora de casa. Não à toa que é quinto colocado, vence em casa também. Mas o que me chama a atenção é a defesa do Vitória de Guimarães, que é muito boa, sobretudo jogando fora de casa. Então, como é um jogo que vai ser truncado, eu acredito em under goals, tá? Só saiu menos de 4 gols em 1 dos últimos 23 jogos fora de casa. Ou seja, nos últimos 23 jogos, só apenas 1 jogo, saiu mais do que 4 gols na partida. Portanto, a minha aposta é para o Porto vencer e ter menos de 5 gols na partida, Renan. Então, vamos lá. Campeonato Português, Portugal Primeira Liga. A gente vai no jogo do Porto contra a equipe do Vitória de Guimarães, que é amanhã, 4h30 da tarde. E vamos no mercado de especial, tá? A gente vai descer aqui para resultado final e total. E a gente quer o quê? Que o time da casa vença. Então, casa, você já sabe, é o 1. Casa vence e o total é o quê? 4,5, né? Menos de 4 gols e meio na partida. Então, a gente vai aqui, ó. 1 e 4,5. Ao invés de ir em mais de, a gente vem em menos de, que é menos de 4 gols e meio. Tá pagando 1,67. Colocamos 100 reais e tá feita a aposta do Alain Guimarães aqui no Partiu Batão. Coloca aí a arte do Bavi na tela, porque a gente quer mostrar um negócio para vocês agora. Ah, sim, a gente não trouxe também os finais dos estaduais, né? Mais uma vez, a gente deixou para a parte do YouTube. Mas coloca aí, ó. As cotações para as finais desses estaduais, né? A gente tem muitos jogos nos estaduais pelo Brasil. A gente tem Bavi, a gente tem o jogo do Palmeiras contra o Santos, o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, e Ceará e Fortaleza, que são grandes clássicos nacionais. Mas, para mim, o maior clássico desse final de semana é o Bavi, que a gente está vendo aqui. Com o Bahia super favorito em casa, até porque precisa fazer o resultado, pagando 1,45, 6,28 para o Vitória vencer. Flamengo e Nova Iguaçu, que está a maior disparidade da rodada, né? Flamengo 1,12 contra 18,51 do Nova Iguaçu. Jogo hoje, 5 da tarde, na tela da Band. Palmeiras e Santos. Palmeiras também favorito, perdeu o primeiro jogo e dessa vez joga em casa. 1,49 para o Palmeiras, 6,49 para o Santos. Ceará e Fortaleza, o Ceará pagando 3,18. 1,94 para o Fortaleza, lembrando que é campo neutro, né? Os dois jogam no Castelão, o primeiro jogo foi 0x0. E esse aqui vai ser um jogaço também hoje, tá? Cruzeiro e Atlético, muito equilibrado. Grêmio e Juventude, o Grêmio favorito. Esporte e Náutico, o esporte favorito, jogando na Ilha do Retiro dessa vez. Isso aqui é um seu jogo, tá? Tiraram vitória para nada, mais uma vez. Mas eu acho, dessa vez, para mim, é a primeira vez que acertaram. Sabe por quê? Porque o Bahia joga em casa, joga com apoio 100% da torcida e o Vitória tem o resultado a seu favor já. Tem que ser. 3x2, ele já começa com 1x0 no placar ali. Mas está muito alta essa hora. 1x45 para o Bahia vencer o jogo, não vale a pena você... Não vale, claro. Não vale a pena apostar. O baluto está todo lá, isso é um absurdo. Eu quero dizer isso. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu olhei a cotação do handicap positivo do Vitória e ainda não vale a pena apostar também. O mais um? O mais um e meio, que eu estava olhando. Porque é o seguinte, no primeiro bavido ano, lembra que estava pagando 4,10 para o Vitória vencer em casa? Ali, para mim, era um absurdo. Mas o Bahia jogando em casa e precisando do resultado, eu acho que está uma cotação perto do ferro, na verdade, ajusta. Eu entendo o final, a finalíssima, que é o jogo que decide, o derradeiro que levanta a taça. Diferente de tudo, não estamos falando de um jogo de campeonato brasileiro de pontos corridos, nem dos últimos bavis que aconteceram que ainda poderia se recuperar mais lá na frente. A gente está falando de um jogo que vai valer a vida. Para o Vitória vai valer a vida. Para o Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, tem outras coisas, outros planos. O Bahia está em outro patamar, mas para o Vitória, enfim. O pitch de vocês aí, o que vocês acham? 2x2. Para quem? Para o Vitória. Obviamente, o 2x2 é do Vitória. Mas você ia falar uma coisa sobre a justiça, dá ódio ou não? Não, eu ia falar que é só apostar no empate. Que resolve a discussão. Ou dupla chance, no caso. Resolve o Vitória ou o empate. Até porque não teve empate no Bahia esse ano ainda, mas até agora. E aí, Netão? Eu acho que o Bahia vence o jogo e vamos para os pênaltis. 2x1, Bahia. Detalhe, todo mundo que eu pergunto, bota ambas marcas. Conta só para deixar claro. Não, sempre tem. Bateu ambas marcas em todos os Bavios. E over 2x2. E o último, o Bahia foi o único que não teve gol no começo do jogo, né? Ambas e sim. Eu mandei no programa passado aqui, a minha dica para o Bahia foi ambos marcas. Porque o Bahia tomou gol, nos últimos oito jogos, o Bahia tomou gol em seis. E se eu puder dar uma dica, um golzinho do Tassiano também é uma boa. Se tiver aí a opção, ele está com o Tassiano. Ele não fez na Fontenoba, mas no Barradão ele fez do bem nos dois jogos. É uma coisa que me chamou a atenção, que você acabou falando sobre o Osvaldo, Léo. Que o Osvaldo acabou realmente... Eu acho que o Rogério Senne conseguiu anular o Osvaldo nos dois últimos jogos, coisa que ele tinha previsto no primeiro Bavi, ele não conseguiu. Lembra? Ele deu uma entrevista coletiva ao Rogério Senne dizendo que eu conheço muito o Osvaldo, ele tem uma jogada que eu conheço, pá, pá, pá. Desconheceu. Primeiro Bavi, o Osvaldo fez gol e tal, jogou muito bem. Agora nos outros dois jogos, na Fontenoba realmente o Osvaldo não conseguiu se destacar tanto, estava muito preso. E nesse também, não é que ele estava... Eu não considero o Osvaldo mal, mas ele estava muito bem marcado e ele não conseguiu fazer muita coisa. Característica também, no primeiro Bavi foi Juba e ele não contra um com Juba, ele levou vantagem também. Acho que alguém já falou sobre isso aqui. No balanço do Bahia, o Bahia demora de balançar de um lado para o outro por conta da marcação, que é a predominante zona. O Bahia geralmente faz o 4-3-3, então demora muito de chegar do outro lado e no primeiro Bavi constantemente. O Magnaio Leonardo virava essa bola do lado oposto, pegava o Osvaldo no contra um com Juba. Constantemente o Osvaldo pegava essa bola para ir para dentro de Juba e não tinha uma cobertura. No segundo e no terceiro clássico, ele bota a Resende. E o Resende é o melhor marcador do que Juba, não tem comparação com relação a isso. No duelo individual, que a gente sempre fala aqui, que é o Vitória, que é muito por encaixe individual, muito para a dominante, ele consegue ter vantagem na fonte e consegue ter vantagem no Barradão também. Por isso que eu falei, que se ele volta a Juba para a lateral esquerda, de fato vai ficar mais ofensivo, acho que Biel é um problema, inclusive ainda bem que não entrou em nenhum jogo, mas Biel pode ser de fato um problema, porém, ao mesmo tempo que fica mais ofensivo, fica mais exposto também. Tem o Osvaldo para bater de novo de frente com o Juba, tem o meio de campo que é um Caio Alexandre que caso saia do time, é um cara muito bom de bola, mas que com a bola não está conseguindo jogar nos clássicos. Então tudo é um equilíbrio, tudo é questão do ônus e bônus, e isso tem gol de Osvaldo no domingo. Não dá para entender Biel não entrar nos três clássicos. A gente vai falar sobre isso, Neto, mas eu quero saber uma coisa do Léo, sobre o Osvaldo. Eu não sei se é uma impressão minha de leigo, que eu sou narrador, ah, o narrador entende de futebol, não a ponto de ser um comentarista, tem muita diferença nisso aí. Mas eu percebi que o Osvaldo, quando jogou, mudou esse esquema de... saiu de três atacantes, ele caiu pouco de rendimento. É impressão minha ou isso tem um pouco de verdade? Também porque o lado direito do Vitória acaba tendo Rodrigo Andrade, Osvaldo e Zeca, mas quando você tem os três volantes, você tem a predominância ainda maior do lado esquerdo. O Vitória já tem um lado esquerdo muito forte com os três atacantes, que no passado foi Caxilho, Edson, Lucas e Dudu, volante. Agora a gente tem PK, Mateuzinho, às vezes caindo por ali, e o próprio Dudu. Então o lado esquerdo, por si só, de fato, é muito forte. E o lado direito, muitas vezes, quando o Zeca não apoia tanto, o Osvaldo fica muito sozinho em muitos momentos. Quando tinha mais um atacante, ele tinha o Mateuzinho, às vezes, que caiu pelo lado direito para associar com ele. Com os três volantes, não, às vezes fica Osvaldo e Andrade, e Zeca sustentam um pouco mais, fica um pouco mais difícil de jogar. Mas, se quando ele mantiver o mesmo time, é isso que eu falei. Eu estou curioso para ver os comportamentos. Posicionamento, as ideias do que ele vai fazer, não necessariamente a escalação do time, mas o que ele pode fazer para surpreender domingo, porque é o quarto clássico em um mês e meio, dois meses, e a gente precisa, de fato, ter algum fator novo, porque a gente tem a vantagem, mas o jogo está bem. Neto, falando agora dessa situação do Biel, eu, no momento que eu estava vendo lá, transmitindo o Bavi, e o repórter chamou para anunciar as substituições, eu não acreditei. Eu juro para você que eu fiquei sem acreditar que Caio Roque estava entrando em campo. Acreditava. E que David Duarte estava entrando em campo. E ele, com... Ah, eu não tinha jogador de meio, de frente para colocar. Como é que não tinha? Você tinha atacantes no banco. Você usou todos os meias, né, Rogério Senna? Você usou todos os meias para começar o jogo, inclusive no ataque. E você tinha Biel, que poderia ajudar a estressar a defesa do Vitória, que precisava sair para o ataque. O Vitória precisava do resultado. E você recuou ao time. Então, você podia ter usado o Biel, não usou em nenhum Bavi. Você podia ter usado o Stupinhan, que fez três gols em um jogo só e mostrou a qualidade como centroavante para incomodar a defesa adversária, e não usou. O Rogério Senna colocou o Caio Roque e o Bahia sambou. Verdade. O Senna... Eu posso dar dois exemplos aqui em relação ao Biel. O Biel entrou contra o Caxi, contra o Ceará e contra o Motoclube. Em dois jogos, ele fez duas participações muito boas no segundo tempo. Porque ele foi aquele cara risco do drible, vai para cima, consegue tirar essa criação ofensiva perigosa do Bahia. E pela esquerda, ele é um cara que constrói bastante. E também atuou no meio, caindo por dentro. É um cara que jogou muito assim no Grêmio também. E em jogos contra Jacuipense, contra GQL, ele foi muito bem na posição. O que chama a atenção é, se o Bahia tem a opção e não usa no segundo tempo como o Stupinhan, como o Biel, para não perder todo o volume ofensivo, o Vitória de outro lado não vai se abster de utilizar. Porque tem o Matheus Gonçalves, tem o Alejandro, o perdão, o Yuri Caxilho, tem o Zé Hugo, que vai trazer ali três peças fortes para o segundo tempo que vão incomodar o Bahia. Se o Bahia não incomodar, o Vitória fica à vontade para sair jogando com os zagueiros, o Bahia não pressiona lá na frente e os caras conseguem criar tranquilamente. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Bahia. Eu acho que esse Senna, ele errou em colocar o Caio Roque. Talvez colocar um zagueiro é compreensível, mas o que não é compreensível é ele não colocar um jogador de meio de campo como o Biel, que pode atuar nessa função e atua bem, já tem essa credencial. Ou o Stupinhan, que poderia entrar no lugar do Tassiano tranquilamente. Eu acho que ele poderia até segurar um pouco mais do Tassiano e dar um pouco mais de sobrevida a ele na partida. Mas não é algo que a gente consegue aceitar de não ver, por exemplo, o Biel em três clássicos disputados. Até na Fonte Nova não aconteceu isso. Então eu acho que o Senna, ele é com um a mais, de verdade. E o Bahia conseguiu, inclusive, sofrer mais ainda com um a mais na partida. Eu acho que foi até o melhor momento do Vitória no jogo quando ele esteve com um a menos e o Bahia esteve com um a mais e não conseguiu jogar. E se ele falasse na coletiva. Agora que muita gente está comentando, eu não estou aqui para entrar no mérito, tá, gente? De que, ah, o Léo Condé é o melhor técnico do que o Vitória. Não estou dizendo isso. Até porque o Rogério Seng tem títulos e mais títulos para comprovar a sua eficácia, a sua eficiência e a sua qualidade como treinador. Não só como jogador, mas também como treinador. Campeão brasileiro da Série B com Fortaleza. Campeão brasileiro da Série A com Flamengo. campeão, inclusive, Alan, do Supercopa do Brasil com o Flamengo também. Então, é um cara que chegou também em final de Sul-Americano. Tem Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, campeão, campeonato cearense, está buscando seu primeiro título baiano com o Bahia. E é isso. Ele é um técnico já gabaritado, é um técnico já que não dá para dizer assim. Talvez ele esteja no nível para o Fortaleza como o Léo Condé para o Vitória hoje. Em relação a essa história, né? Que ele construiu. Sim. Agora eu quero dizer o seguinte. Esse sininho quis dizer o quê aí? Bateu aí alguma coisa? que a gente chamou 200 likes. Chegou aos 200 likes? Não sei. Já passamos? Ó, estão soprando aqui. A gente tem, sei lá, passamos aí de 500 pessoas online. Que se a gente chegar a 500 pessoas online? Pô, tem 500 pessoas online. Se a gente chegar... Deixa o like. Vai cair o dedo de mão, pelo amor de Deus. Se a gente chegar a 400 likes, a gente solta mais um desafio valendo 500... Pô, pô. Pô, puta. Eu quero participar agora, pô. Valeu de 50 reais. Eita, pô! Beleza? Galera, senta o dedo no like aí que vai ter mais um desafio valendo 50 reais então, hein? Já temos mais um, tá? Que a gente vai fazer. Tenho um. E se a gente chegar a 400, a gente faz mais um. Pronto. Então vai ser mais 50, você já tem garantido aqui. O barbeador você já tem garantido também, participando aí para descobrir quem fez aquele gol. E vai ter mais 50 reais então, se você chegar aí a 400 likes. Então vai sentando o dedo no like. E também me diz aí no chat, quem você acha que é o melhor técnico do Baianão? Léo Condé ou Rogério Senne? Coloca aí. Porque para mim, nos três bavis, o Léo Condé se mostrou, nos bavis em clássicos, tá? Se mostrou com desempenho melhor do que o Rogério Senne. Você é torcedor do Vitória? Quando... Quando... Perfeito esse time. Quando... Quando essa discussão começou a ser feita, talvez lá depois do primeiro bavi, na hora eu falei assim, não é possível que estão levantando essa bola, estão discutindo. É inegável o tamanho do Rogério Senne, né? Eu não tô falando dele, o tamanho dele no futebol não. Tô falando como técnico, como o trabalho, como o Reina já trouxe aqui. Pô, o Léo Condé é um cara que... Não vou dizer que o Léo Condé tá aspirando, porque ele também já vim de um tempo, mas... Nacionalmente ele tá despontando agora. Falei, porra, não. Aí, aí não e tal. Mas agora... Pela leitura também. Um embate entre os dois, eu acho super discutível, cara. Eu só discordo de uma coisa, se o do Vitória vai me matar, mas eu já falei isso. Senne não foi mal no bavi até os 70 minutos de jogo. Tem certeza? Sim. Até os 70 minutos de jogo, ele fez o que ninguém fez no Bardão. Ele anulou o Vitória no primeiro tempo. Como no primeiro bavi também, até os tantos lá, ele tava ok. Ele tirou a cavalaria, tudo no cuidado. O Bahia começou bem marcada, né? Se soltou um pouco mais na metade do primeiro tempo, mas até o jogo tá controlado 2-0 pro Bahia no último jogo, eu acho que ele tinha condições de continuar com aquela vantagem, né? Tomou um gol ali, beleza, mas dá pra segurar e tentar ir pra cima também naquele momento da partida. E o jogo é 90 minutos, né? É, a questão é que os 20 minutos finais de Condé teve um feeling muito grande. Ele leu muito bem o jogo. Leu muito bem o jogo mais uma vez e dentro do erro de Senne, Condé tem todos os méritos e o Vitória vira o jogo. Dos caras que ele colocou em campo, um fez dois gols, o outro fez o terceiro. Então, realmente... Vamos pra outro tema que mexeu... E o Osvaldo não queria sair de campo, né? Se negou a sair de campo e foi forçado pelo Leuco nessa vez. É difícil você se aquar no Barradão e o Vitória vir pra cima e tentar pelo menos arrancar o empate. Conseguir um empate, né? E aí, no finalzinho do jogo ali, até o Elf ficou... Assumiu a mística pra ele, né? Porque o Bahia tem essa questão da mística. Eu falei, eu falei. É porque o chat falou, eu falei. Acho que tem mesmo não tem pra onde correr. São coisas do futebol que acontecem e não dá pra ficar escondendo. Vou mostrar outro tema que mexeu com as redes sociais e, enfim, com os torcedores nesses últimos dias aí que foi a escolha da arbitragem. A Federação Baiana acabou escolhendo o Emerson como árbitro principal da partida e os dois lados acabaram não gostando. Não gostando é o mínimo, né? Eu fiquei revoltado. A gente concordou na quinta-feira, não foi lá. Vamos colocar aqui no ar, na tela, o que é que repercutiu pra ambos os lados. Primeiro, a torcida do Vitória resgatou esse vídeo aí, né? na transmissão pela TVE no Campeonato Baiano. A partida entre Vitória e Barcelona de Ilhéus. O jogo aconteceu lá em Ilhéus. E aí, esse lance não marcado pelo Emerson. Solta aí. Para mim, nada. Encosta a sola com o tornozelo e ele cai. Não é suficiente. Mais uma vez, na outra câmera. Na outra. Aí. Pode soltar. Pode soltar. A sola do pé toca no tornozelo, mas não é suficiente. Aí, ó. Segue. Tiro de meta. A decisão do jogo é tiro de meta, Releu. Foi ótimo, porque a gente conseguiu ouvir. E o Emerson, é claro, ele enxerga o top. O Emerson, ele acaba, foi no VAR, né? E aí, ele, enfim, ele vê o que todo mundo tá vendo ali e ele acaba tendo essa decisão de não marcar o pênalti. O que é inacreditável é que o Vitória tem um gol no lado, porque ele vê um contato de Dudu no jogador do Barcelona de Ilhéus muito menor do que esse. Mas, pra ele, aquele contato, pra ele, aquele contato foi o suficiente pra anular a jogada, mas esse contato não é suficiente pro pênalti. A gente sempre se apega aos lances capitais, mas, além disso tudo, a arbitragem foi horrível. Ele perdeu o controle do jogo, ele invertia a falta, ele dava amarelo pra um, não dava amarelo pra outro, independente de ser Vitória ou o Barcelona de Ilhéus. Ele não teve controle nenhum da partida, a ponto dos jogadores do Vitória ficarem descontrolados e só conseguirem voltar pra partida na parada técnica, porque tava um sol miserável em Ilhéus. Então, assim, é um árbitro que se fosse um árbitro novo, fosse só esse jogo, talvez a gente esperasse. Mas a gente conhece a Emerson Ricardo de alguns, vários outros carnavais. E a partir do momento que torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, numa quinta-feira, com o Bavi domingo valendo taça, e tá todo mundo concordando que não tem condição, é porque tem alguma coisa errada. Você coloca um quarto, você acha que vão colocar esse lance, né? Vamos colocar o outro lance que repercutiu também pro lado do Bahia agora, né? O torcedor do Bahia ficou muito incomodado e aí a gente tem um vídeo, né, que o Matheus Barbasso acabou soltando e falando, né, o porquê que ele não gostou da escura do Emerson Ricardo pra apitar o Bavi. Você já ouviu aquele ditado? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Pois é, eu queria não ter que vir aqui e reclamar esse seu chato sua vez novamente. Mas o próprio povo, a galera aí, resgatou um tweet meu que ano passado bateu mais de 150 mil visualizações falando sobre a interferência direta do quarto árbitro na decisão do árbitro da partida contra o Flamengo na Fonte Nova, que o Bahia foi muito, mas muito, mas muito prejudicado. E esse quarto árbitro era Emerson Ricardo. Sabe quem foi escolhido pela Federação Baiana de Futebol pra ser o árbitro do segundo jogo da final do campeonato baiano? Justamente o mesmo Emerson Ricardo. Veja aí o que foi revelado no ano passado pelo Wilson Seneme, que era responsável ali pela comissão de arbitragem, admitindo que houve exagero, admitindo o erro da Confederação Brasileira de Futebol e, de certa forma, deixando claro que o árbitro estava no meio do campo, o quarto árbitro interferiu diretamente nessa decisão. Vamos lá, vamos lá, ei, não, 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 o braço da cara, não, não, o braço da cara você não perde? Você não perde? Você já troca? Não, não. Aparelo, já tem, já tem, já tem. Cuidado aqui, cara. Pode parar, Péricas, por favor, porque a gente vê no áudio quem comenta o braço vai na cara, ele já tem cartão amarelo é o quarto árbitro que comenta pro árbitro. Porque no começo do áudio o árbitro fala nada, nada, nada. E aí o quarto árbitro pra tentar ajudar ele lança uma informação pro árbitro, né? E aí vem, aí vai dizer então foi o quarto árbitro que é o culpado eventual? Não, porque a decisão final é o quarto árbitro na nossa análise em detalhes esse braço que ele joga não tem força suficiente pra lesionar o seu adversário, tá? Ele toca nos braços e na nossa visão foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo. Olha que é raro uma admissão como essa, mas o excesso o quarto árbitro direcionou, falou, já tem cartão, já tem cartão doido pra poder expulsar que ele pudesse entrar no cartão e expulsar. Agora, olha, as cartinhas, tô sentindo do Bahia sobre... E aí, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, o árabe, mas ó, a arbitragem é sempre um tema polêmica, ainda mais se tratando de, pô, é o jogo que vai decidir quem vai ser o campeão estadual. É o ano que mexe muita coisa. E aí, claro que a gente, pelo menos do lado de cá, a gente tá falando sobre o Emerson Ricardo, a pessoa dele, pô, não conheço, conheço de jogo, assim, da gente trocar poucas vezes, assim. Mas, e sim sobre a escolha da Federação Baiana pelo Emerson Ricardo, que já teve polêmica dos dois lados e por que escolher ele pra colocar à frente disso. Foi sorteio, né? Sorteio lá da Federação Baiana de futebol. Acho que o Emerson, ele tem um histórico já negativo, tanto pra ver pra vitória como você falou, mas chama a atenção essa questão de não ser um cara com histórico grande. Por exemplo, no vídeo agora que o CNM falou, é um cara que já tem histórico de apitar Bavia, um cara que já se aposentou, claro, mas admiti o erro no ano passado, um jogo que o Bahia já estava com a menos, ficou com dois a menos contra o Flamengo, e isso já não é de agora, acho que até em jogos de base a galera já reclamou sobre ele em relação a alguns sinais também de base, já apitou algumas partidas. eu acho que a gente tem que ter uma arbitragem que não interfira no resultado, eu acho que a gente ainda preocupado disso pro jogo, já é um ponto a mais, eu não gosto de ficar falando de arbitragem como uma, digamos assim, uma moleta pro clássico, dizendo que já é um ponto que vai prejudicar o Bahia, por exemplo. Eu acho que não, o Bahia precisa estar atento em vários outros aspectos, mas é um fator que também preocupa a torcida em relação à partida em geral. Preocupa a nossa também, não se preocupe não. Eu acho que independente do que aconteça, vai estar todo mundo reclamando, independente de quem seria campeão, vai ter motivo pra reclamar. Pelo lado da federação, a gente tem um cara que é filiado nosso aqui, a gente tem que colocar, se a gente enxerga que ele tá apto pra fazer alguns jogos, vamos colocar ele no sorteio pra acontecer. O Bahia pediu pra que mudasse a arbitragem que fosse alguém de fora, a federação bateu o pé nos dois jogos e não acabou. Só um detalhe, a arbitragem mudou porque o VAR é de fora, o primeiro jogo não foi de fora, o segundo jogo o VAR foi de fora, não entendi o critério, mas o VAR é do Rio Grande do Sul. Mas a escolha tá feita, tá? Que vença o melhor, que seja um jogo limpo dentro de campo. Emerson Ricardo, boa sorte, que Deus te abençoe, tá? Que você esteja iluminado nesse dia aí, que faça suas decisões corretas. Pro lado de cá, eu pelo menos, particularmente, vou torcer pra que você faça uma grande arbitragem e que o jogo seja decidido dentro de campo e que não haja interferência da arbitragem. Sei que é muito difícil, né? Imagina como é que não vai ser a noite de Emerson Ricardo hoje num pré-bavê. no passado também, né? Acho que é fato, é, em Baianão, que ele apitou também, o jogo que o Baia venceu no 1x0, na Fonte Nova. Não é a primeira vez que ele vai ter essa experiência, né? Vai dar certo. Vamos lá, vamos confiar. Vou dar uma passada no chat aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou dar uma passada no chat, lançar o próximo desafio valendo 50 reais e depois eu vou mandar uma dica no Campeonato Paulista, tá? Estamos com quantos likes, hein? E se chegar a 400? Já passamos de 300, tá? 400? Temos... 333. Olha aí que beleza. Vai chegar, hein? Vai rolar outro desafio, Vamos nessa aqui, ó. O chat tá aqui. Se Condé for segurar o resultado, o Baia é campeão. Se Condé for com a mentalidade, né? Pra segurar o resultado, o Baia é campeão. Disse aqui o Beto Souza. Gamesfilmes disse que o narrador é torcedor do Vitória. Beleza, pode continuar dizendo. Danilo Silva disse que pegou odds... Peguem odds baixas, 1.30, 1.40, 1.50. Em relação a quê? Ele tá falando sobre o quê? Não faço ideia. Daqui a pouco ele fala de novo. Acadêmico Focado, quem foi que conseguiu anular o Vitória no Barradão, o Texidioma? Em 23 jogos de invencibilidade, só o Bahia e o Criciúma quando doeu do Vitória. Sou. Felipe Varjão, por que vocês não fazem uma bete de longo prazo de Bahia e Vitória no Brasileirão? Ela será acompanhada toda a rodada. A gente tá estudando isso, assim que começar o Brasileirão aí, a gente... Assim que o mercado abrir também, né? A gente traz. Tem mercado de campeão, top 4, top 6, e pra não ser rebaixado. Assim que a final acontecer, acho que já deve continuar. Provavelmente, porque já é semana que vem, né, em comércio brasileiro. Marquinhos Santana falando sobre arbitragem, diabo do meu ódio. Isso aqui é das antigas, viu? Danilo Silva, no final de tudo que a gente tiver feito da Bet Nacional, vocês dão um brinde. Depois mandando uma frase só aí, Danilo, pra gente ler tudo, a ideia toda. A sola do pé toca no tornozelo, mas não é suficiente. Beto Souza botou aqui. Text idiomas. Vitória é fraca, men. É só uma questão de ambiente, porque é fraquíssimo. É duas de três. André Luiz Dias. Futebol não é blá, blá, blá. Vocês gostam muito de conversa fiada. Não foi o vice que ganhou, foi o ACB que entregou. O ACB foi superior o jogo todo. Eu gosto muito desse tipo de comentário, porque a gente já teve três clássicos no ano, e concordando que clássico é um contexto diferente, tem alguns torcedores do Bahia, não falo a todos, mas alguns ainda se sentem nessa superioridade gigantesca que no clássico não se mostrou. É claro que no brasileiro os campeonatos podem ser diferentes. A gente entra primeiramente pra fazer 45, depois vê o que acontece, óbvio. Pelo nível de investimento do Bahia, óbvio que espera-se o Bahia na frente do Vitória no brasileiro, isso é normal. Mas nos clássicos, essa superioridade que tanto falam não foi vista. Acabou. Tem um recorte de três jogos, você quer mais o quê? Você quer o quê? Dez jogos pra... Ah, sim, realmente, acho que tá parede. Sabe? Tipo, já temos um, não foi um jogo, não foi uma situação atípica, não foi um... Não é porque o Bahia tava desfalcado, sabe? Eu acho ótimo, eu continuei assim, eu acho maravilhoso, porque o primeiro era de quanto o Bahia vai ganhar? Tomou 3x2. Aí teve um a mais, fez um 2x1, sofrendo em alguns momentos. Agora tomou uma virada dessa, eu acho ótimo, continua falando aí, irmão. Eu me surpreendi também, achei que o Bahia ia voar nos três jogos aí, pelo menos. Jorge Ribeiro dos Santos, Rogério Senna, bota o time pra frente, vamos sufocar as galinhas. Danilo Silva, ok, vamos mandar. Ah, ele vai mandar. O Patrick tem um ponto, tá? RC, a calvície dele atrapalha o pensamento dele. É isso, ele tem um ponto. O Rogério Senna tá sendo atrapalhado pela calvície. Um salve para os calvos, tá? Toda a minha solidariedade pra você, tá? Temos até um sósia de Rogério Senna aqui no Twitter. O Ryu7. Eu não tô entendendo por que você vai querer. Eu fui no Burger King e disseram que... Tá parecendo que o Alberto Ribeiro aí, tá? O Alberto Ribeiro tá bem assim. O Alberto Ribeiro tá assim mesmo, tá? Tá assim. Quando ele abaixa a cabeça assim, aí... Não, você não esperava, não. Eu li pra TV. Não dá. Não tô entendendo por que vocês tão fazendo isso. Ryu7 diz aqui, Rainan, não liga pra essas críticas, você narrou parcial, não, imparcial em todas as partidas, né? Atualmente, você é o melhor do Brasil. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Tem um detalhe, viu, só presta quem é de fora. Na nossa área tem muito isso, tá? Quando o cara é de fora, o cara é maravilhoso. Quando o narrador de fora grita Bora Bahia, ele é maravilhoso, né? Ah, pois é. Quando grita colossal, também é ótimo. Estamos repercutindo nacionalmente. É porque não tem como acusar como torcedor do Bahia e do Vitória porque não é da Terra. Nós temos um convidado especial hoje aqui. Acabou de ser eliminado do Big Brother. A Pitel tá hoje com a gente aqui, ó. Olha lá. A Pitel tá aqui junto com a gente. Olha aí, ó. Pitel que... Tem certeza? É, ela aí, ó. Grande Pitel, boa sorte aqui fora, né? Lá no jogo não deu certo, né? Se aliou com a Fernanda, tomou seu xabu lá, mas é isso mesmo, né? Tá com o seu relato. Ela diz que tem um relacionamento aberto. A Pitel... A Pitel deve ver. A Pitel real, é. É, a Pitel de lá, diz que o relacionamento... E aí, com Buda, nada, né, Pitel? Não. Buda não... Buda não faz o tipo da nossa Pitel. É que parece que o compadre Washington, inclusive. Colocaram ele. Ô, Buda. É a cara do compadre Washington, né, rapaz? A mim foi bom também. E aí, o chat, como é que tá a rainha? Aqui, o Danilo falou aqui, ó. Que tal fazer uma alavancagem? Daí vai dos 100 reais até mil reais ou até os 500. Daí vocês pegam as odds de 1 em 30, 1 em 40, 1 em 50. É só dicas. Daí, pra quem fizer alavancagem, quem fizer mais alavancagem na Bet Nacional vai ganhar esse prêmio, é isso? Vocês dão um brinde ali, completou aqui. É, vocês dão um brinde. Pronto. Vamos estudar isso também na próxima reunião de pauta, tá? O Erle do YouTube botou aqui, vitória maior que o mundo e o Andrei Fux, esse aqui eu conheço, amanhã 7x3, grande no sonho dele. Vocês sabem que amanhã é o aniversário de inauguração da Fonte Nova. Ah, pediu o Andrei, 11 anos do céu. Peraí, porra. Ele tá falando 10 coisas no meu tempo, o Andrei Fux, ele é um cara muito alto, ele é desse tamanho, menor que o Flankel aqui. E é calvo também, né? Maravilhosamente calvo. Será que ele é parente, Andrei, de Argel Fux? Ele é. Ele é filho de Argel Fux. Só não vou dizer quem é a mãe. Então, peraí, Neto, amanhã tem 11 anos do 5x1. 11 anos do 5x1. Foi um ano triste, né? Eu achei não. Esse ano... Eu achei essa linda. Foi um domingo de Páscoa ou foi o 7x3? O dia das mães. A gente tava nos dois jogos, inclusive. O 7x3 foi Páscoa, então? O dia das mães foi o 7x3. Ah, e o 5x1? O 5x1 foi nada. O 5x1 foi o 7 de abril. Eu lembro que eu dormi na fila, inclusive, pra pegar a ingressa. Dia do jornalista, inclusive, um abraço pra todos os jornalistas, amanhã. Os imparciais, né? Ó, vamos dar 50 reais pra galera mais uma vez? Opa, desafio. Vamos colocar mais um desafio na tela pra você adivinhar. 3, 2, 1, vai no chat e fala que time é esse, hein? Ah, tá fácil. Cruzeiro! Não? Não sei. O primeiro acertar vai ganhar 50 reais. Tá aí um tempinho na tela, mas enquanto você tenta acertar, enquanto você vai colocando no chat, eu quero mandar uma dica pra você, importante, que é a minha dica pro final de semana, que é num jogo que acontece amanhã às 18 horas. Então, roda aí o meu Partiu Análise. Coloca na tela meu jogo, que é o clássico Palmeiras e Santos. O Santos venceu o primeiro jogo na Vila por 1x0 e agora o Palmeiras é quem joga em casa. Jogo amanhã, às 18 horas, final do Campeonato Paulista. O Palmeiras precisando fazer o resultado que poupou os jogadores no meio da semana pela Libertadores da América, conseguiu um empate importante fora de casa e agora vai com seus principais jogadores, sua principal peça pra jogar contra o Santos e buscar esse título. E pra isso acontecer, precisa de quê? Vencer por um gol de diferença, assim como o Bahia contra o Vitória. Precisa vencer por um gol de diferença pra levar pros pênaltis ou dois gols de diferença pra levar o título. Então, tá aí o retrospecto dos últimos cinco jogos do Palmeiras no Paulistão. Perdeu pro Santos, venceu o Novo Horizontino por um a zero, meteu cinco a zero na Ponte Preta, um a zero no Botafogo de Ribeirão Preto e um a um com o São Paulo, dez gols marcados nesses jogos aí do Paulistão. O Santos, como é que tá o retrospecto? Muito melhor, né? Venceu o Palmeiras por um a zero, meteu três a um no Bragantino, um a zero na Portuguesa, três a dois no Inter de Limeira e perdeu pro Bragantino na fase de grupos. Esse é o retrospecto do time do Santos. Antes de eu mandar a minha dica... ...times talvez mais difíceis do que o Palmeiras. E eu quero mostrar pra você agora a análise do Cleiton Sampaio que já tá na parceria com a gente há algum tempo e vai colocar aqui pra você trazer todos os detalhes desse clássico falando sobre as fragilidades de cada time e os potenciais de cada time também. Vem, Cleiton! Fala, galera do Partiu Bateu, tudo beleza? Estou aqui trazendo mais uma análise pré-jogo pra vocês, dessa vez, de Santos e Palmeiras, destacando as virtudes e fragilidades de ambas as equipes. Vamos lá pra análise? Falando sobre as virtudes do Palmeiras, a gente vai perceber que tá muito condicionado a esse movimento nas costas da linha defensiva do adversário pelo lado esquerdo. É um time que tenta muito esse movimento de ruptura, né? Esse facão nas costas do adversário e busca sempre jogadas de cruzamento pra área que tem uma característica que é sempre do atacante buscar o intervalo entre os dois zagueiros lá do lado contrário. O Flaco Lopes é um atacante que tem aproveitado muito esse comportamento. A gente vai ver que o padrão se repete, né? Sempre o jogador atacando as costas da defesa pra terminar com o jogado de cruzamento e o deslocamento do atacante no intervalo entre o zagueiro e o lateral do lado contrário. Então, é um arma que pode acontecer. O Palmeiras deve utilizar desses comportamentos pra tentar buscar o resultado positivo. E vamos ficar de olho porque a probabilidade do Palmeiras tentar esse tipo de situação é muito grande na partida. Falando sobre as fragilidades do Palmeiras e elas estão muito condicionadas às situações onde o Palmeiras tenta sair jogando e perde a posse de bola. E a partir desse comportamento o adversário consegue executar esse cruzamento pra trás com a linha defensiva já afundada e liberando esse espaço entre a linha defensiva e os volantes que tentam fechar a entrada da área. Então, o padrão de comportamento dos gols que o Palmeiras vem sofrendo é justamente através desse tipo de situação onde tenta construir perde a posse e o adversário tenta terminar rápido a jogada com esse jogador que tá vindo de trás sendo um elemento surpresa. Então, é uma coisa que pode acontecer porque o Palmeiras tem encontrado dificuldade a partir do momento que perde a posse de bola e a linha defensiva precisa correr pra trás e os adversários têm se aproveitado desse comportamento pra gerar situações de cruzamento e aproveitar esse espaço que é gerado pela atração da bola. E aí, pra destacar, uma das estudes do Santos e ela tá muito condicionada a esse comportamento que a gente conseguiu perceber que é uma fragilidade do Palmeiras que é justamente o Santos é uma equipe que consegue recuperar rápido no campo do adversário e já tentar definir da melhor forma possível com situações de cruzamento. Então, a gente vai ver que os padrões do Santos é justamente buscar esse confronto do lado do campo pra tentar fazer a bola chegar até a área. Então, é uma fragilidade do Palmeiras que acaba casando com a virtude do Santos. A gente vai ver mais uma vez bola no lado do campo, situação de um contra um e cruzamento pra os atacantes conseguirem finalizar dentro da área. Então, olha como é interessante, uma fragilidade do equipe que casa com a virtude de outra e a gente vai ver isso na prática em um dos jogos de Palmeiras e Santos onde o Palmeiras tenta construir e o Santos recupera e novamente já aciona o jogador ali no corredor pra situação de cruzamento e assim consegue fazer o gol. Porém, o Santos também possui fragilidade no seu jogo e a gente vai perceber que tá muito condicionado a esse intervalo aqui entre os zagueiros. Normalmente, o adversário tem encontrado facilidade em fazer esse facão nas costas da linha defensiva por dentro pra acabar em situação de finalização. A gente vai ver esse exemplo aqui contra o Bragantino onde os zagueiros não conseguem mapear o movimento do atacante mas aconteceu em outros jogos também onde o adversário tenta e consegue explorar esse intervalo na linha defensiva pra buscar situações de finalização dentro da área. Então, padrão que se repete negativamente pro Santos o Palmeiras vai poder se aproveitar disso tem jogadores com essa capacidade também então é interessante ficar de olho nesse comportamento na partida. Acho que já deu pra perceber um pouco das virtudes e fragilidades de ambas as equipes o Palmeiras com esse lado esquerdo muito forte pra situação de cruzamento com jogadores com capacidade pra finalizar dentro da área só que o Santos também é uma equipe que consegue recuperar no campo do adversário e acelerar principalmente nesse lado direito pra buscar essa situação de cruzamento também. É interessante ver como isso vai se desenhar na partida de logo menos mas espero que tenha ficado claro pra todo mundo um grande abraço e até a próxima. Esse foi o Cleiton Sampaio que olha das últimas vezes que ele trouxe aqui as análises e a gente fez a aposta baseada nas análises dele deu grinta inclusive na semana passada ele gabaritou o que ia acontecer no Bavi não o resultado mas como os gols iriam acontecer então vamos lá fazer mais uma aposta aqui baseado na análise dele que você claro pode tirar interpretações diferentes da que eu tirei aqui nas análises mas é o que ele trouxe aí os pontos fortes e pontos negativos de cada time e eu trago o seguinte campeonato paulista série A1 a gente tem essa final entre Palmeiras e Santos a gente vê um Palmeiras aqui pagando 1,49 para vencer seu jogo e eu vou apostar no Palmeiras para vencer essa partida não para ser campeão mas porque o Palmeiras joga com seu time principal o Palmeiras tem uma zaga muito forte uma defesa muito sólida o Palmeiras vai jogar em casa e tem o Abel Ferreira que é um diferencial contra o Santos que é um time que está apresentando um futebol melhor na temporada no campeonato estadual mas é um time inferior ao Palmeiras na minha opinião ainda mais com o Palmeiras jogando em casa então eu vou fazer o seguinte vou apostar para o Palmeiras vencer o jogo e ter mais de um gol e meio na partida isso não precisa ser 2x0 Palmeiras nem 3x0 Palmeiras pode ser 2x1 para o Palmeiras 3x2 para o Palmeiras o Palmeiras precisa ganhar aqui nessa nessa bet que a gente vai fazer beleza? então estou apostando em gols e estou apostando na vitória do Palmeiras pagando 1,82 está feita a nossa aposta para o Clássico Paulista daqui a pouco tem dica na Fórmula 1 mas agora é hora de saber quem foi o vencedor do desafio já sabemos que time foi? eu vou trazer aqui galera participando tentando descobrir qual é o escudo bota o escudo na tela aí também vou ver rapaz tem muita gente participando o Beto Souza botou que era o Real Madrid para você ver aqui atenção valendo aí tem aqui Beto Souza Real Madrid Jorge Ribeiro dos Santos Bahia é o Mundo Ezequiel vem e o Eric Purga vem também já está falando de contratação aqui o Erle disse que é o Grêmio o Gleidson disse que é o Alavés o Gustavo disse que é o Melbourne City a Josefa disse que é o Sim não conheço esse time Anderson Bordeon botou o Herta Berlim Diego Costa Goiás Samir botou o Herta Berlim Danilo Silva também botou o Herta os Jogos Históricos botou Arminha Bielfeld é isso mesmo? o nome é assim? Bielfeld? Henrique Andrade dos Santos Atalanta do Nordeste Games Filmes Caxias do Sul Samir Eter Berlim Leonardo Gama São José Thiago Madureira Pinheiros Lucas Pereira Banfield da Alemanha não Benfield da Alemanha Gleidson botou o Alavés o Mundo de Odds botou Arminha Bielefeld também existe esse time? nunca ouvi falar desse time ah lá deixa eu ver que time é esse deixa eu ver que time é esse aqui não é possível que exista será que tem esse time? olha ih rapaz é esse time ih rapaz acertaram hein ah lá Bielefeld meu Deus o Mundo de Odds acertou mas antes quem acertou foi sempre ele jogos históricos a gente falou já rouba esse cara ele tá roubando ele tá roubando tô te falando só o da Anderson Bordeon o cara tem contatos jogos históricos e o próximo você pode tentar Marcos Leonardo o cara é um monstro que é isso 390 curtidas opa se chegar a mais 10 tem um novo desafio e aí tem um detalhe aí você vai ver se o Marcos Leonardo vai vencer eu quero ver se vocês vão deixar esse cara vencer vamos fazer o seguinte lembra aí relembra Heber Atalanta do Nordeste o gol relembra o gol aí em desenho pra galera tentar acertar colocar a frase que é isso? temos invasão aqui no nosso estúdio se o gol vou fazer uma simulação a gente vai colocar um gol na tela vamos dizer que esse gol foi Brasil-Argentina um gol de Adriano contra a Argentina em que ano foi? 2004? em 2004 na Copa América aí você vai botar o melhor pra você foi o gol de Adriano decisivo contra a Argentina naquela Copa América que o Brasil foi campeão pronto você está participando e aí você tem que colocar essa frase pra esse gol aí Sérgio que gol foi esse aí? 400 likes chegamos significa que teremos mais um desafio valendo 50 reais mas primeiro lembra de responder esse aí que daqui a pouco a gente vai dar um barbeador ou um blade da Phillips pra você que gol foi esse? quem fez o gol? que jogo era esse? coloca na frase melhor pra você faz uma frase criativa pra ganhar o prêmio com a gente Mario Bros olha o Mario Bros aí o Yoshi já tomou a linguada do Yoshi? não vou mandar agora a penúltima dica do programa fechou? por favor bora vamos lá vamos falar agora de Fórmula 1 partiu a análise Fórmula 1 na Band é a dica extra vamos nessa eu não sei se vocês gostam mas eu amo Fórmula 1 e a gente está no GP do Japão GP de Suzuka tá? a gente já teve as 3 da manhã o treino qualificatório pra definir o grid de largada o Carlos Salles vai largar na 4ª posição e tá com um carro muito bom as Ferrari dele tá voando ele foi o vencedor da última prova e a gente vai apostar pra ele chegar no top 3 pra chegar no pódio só isso coisa simples humilde não precisa vencer porque a gente já sabe que quem vai vencer é o Verstappen se o carro dele tá bom certamente ele foi no Vem Pra Cá com certeza foi lá no Vem Pra Cá e deixou tinindo e a gente vai fazer o seguinte vamos aqui na Abete Nacional mercado de Fórmula 1 grande prêmio do Japão o Carlos não precisa nem vencer se ele ficar entre os 3 pois é olha como tá aqui o Verstappen pra vencer pagando 1,14 ou seja ele já vai ganhar a corrida só se ele quebrar que é difícil de acontecer já aconteceu esse ano não vai acontecer de novo aí a gente tem aqui pro top 3 a gente tem o Verstappen pagando 1,08 super favorito Pérez 1,26 e Lando Norris 1,81 são os 3 que estão aqui nas 3 primeiras posições a gente precisa que o Carlos Sainz ganhe apenas 1 posição na corrida durante toda a corrida e termine aí nessa posição pra gente ganhar essa cotação aqui então vamos colocar 100 reaisinho também pra voltar 2,35 é o de 2,35 e a gente já tá aqui dentro pra torcer por alguma coisa nessa corrida que vai ser 2 da manhã na tela da Band pra você acompanhar a Fórmula 1 grande prêmio de Suzuka beleza? Combo da Forra Combo da Forra com ó de conta hoje tá acima de 18 o Ambas e Sim na barriga é uma boa mas sim pra quem? não é Ambas Marcos e mais de 2,5 ah tá entendi eu pensei que era alguém vence Ambas e Sim tá vamos soltar então que aqui a gente bateu 400 likes vamos soltar mais um desafio valendo 50 reais qual é o desafio? tirem as crianças da sala é mais um desafio é de jogador ou de escudo? jogador quem é esse jogador? esse vai tá vai tá fácil porque tem dicas se bem que a gente achou você achou que era difícil o escudo o cara foi lá e em Belefeld olha lá tá na tela quem é esse jogador hein valendo 50 reais deixaram eu fazer um suspense mas tá valendo revelado tá o time tá jogando atualmente tem 26 anos é atacante fácil botaram o Pedro aqui e a silhueta é essa aí Thiago Andrade botou Pedro Alexei botou Léo Cittadini Anderson Bordião botou Chiesa Thiago Fernandes botou Arthur Ravive Silvão botou Paquetá Danilo Silva botou não sei Chiesa tava no Náutico né? tá onde agora? mas é Mikael Farias botou Vlahovic Leonardo Mello botou Chiesa também Jair Souza botou Arthur Anderson Bordião botou Federico Chiesa ô Anderson não sei nem se você acertou mas você sabe que a regra é se você já ganhou um prêmio você não pode ganhar outro né? exatamente pelo amor de Deus você já sabe da parada aí é bom dois é de dois é bom Rick Viana botou Mbappé o Trik Freitas botou Chiesa também o Rick Viana botou Dibala Sid Lu My Love botou Vlahovic o Rodrigo Alves botou Arthur Cabral Danilo Silva botou Arthur Mello meu Deus do céu olha o Lailaço aqui Games Films o jogo foi entre Buraco 0 Madeira 1 com gol de Lucas Grosso que isso? foi 1x0 só isso? Romulo Júnior Frederico galera participando aqui quem é esse jogador hein? não sei quem é esse jogador? não sei quem foi o primeiro a acertar? que beleza gol do Chiesa como é? não tem uma rima assim? é o Chiesa é o Chiesa? com CH o Anderson Borgnon foi o primeiro a acertar mas não vai ganhar tá off bota na tela muito obrigado Anderson Borgnon foi o primeiro tá? aí a gente vai descendo aqui Leonardo Melo torcedor do Vitória parece né? tá com lá do canto não faça que nem o torcedor do Flamengo que confundiu o escudo do Vitória com o do Flamengo na camisa de Léo Santana pelo amor de Jeová não passem essa vergonha torcedor misto é isso né? Leonardo Melo que foi a que acertou né? então Chiesa foi o primeiro a colocar Chiesa depois de Anderson Borgnon que a quinha ganha o prêmio antes então Leonardo Melo entra no nosso Instagram arroba partiu bateu e manda a mensagem lá pra gente com seu pix também pra gente fazer o pix pra você fechou? e o pix e o pix e o pix pois é se não acontecer nesse caso aí Leonardo Melo você pode cobrar Léo né? que ele vai fazer a providência sobrou pra mim do nada vamos de combo da forra assim como o bilhete pronto que lembra lá lá atrás lá no início do programa lá atrás né? lá atrás a gente pegava as melhores oportunidades que a gente encarava o odd pequeno juntava pra dar um um negocinho no combo da forra é o contrário a gente vai buscar uma odd alta pra colocar uma grana baixa né? porque é difícil de acontecer mas provável esse é o combo da forra o momento em que a gente coloca uma grana pequena pra gente buscar uma odd alta hoje uma odd quase 20 pra você chama aí o combo da forra vamos lá coisa rápida hoje nesse combo da forra três jogadores ó tá voltando brasileirão meu Deus tá voltando que coisa boa semana que vem a gente vai fazer a tripla em time no Brasil eu não aguento mais ir pra Europa quebrando minha cabeça aqui e vamos na Itália esse final de semana com dois jogos muito bons tem até jogador que eu não sei nem falar o nome eu vou começar aqui com o jogo da Juventus tá? e eu vou até botar o jogador aqui que muita gente tava falando no chat que é o Vlahovic pra marcar um golzinho tá? aqui ó Dussan Vlahovic pagando 2,53 é um cara que é o artilheiro da Juventus nessa temporada e vai jogar contra a Fiorentina vai jogar dentro de casa e acredito que pode fazer um golzinho tá pagando 2,53 se ele fizer essa brincadeira já ajuda a gente duplamente que tá no bilhete pronto houve um e-mail nesse jogo perfeito e aí agora a gente vai ter aqui o jogo da Napoli que é aqui que eu não sei falar o nome desse cara que é o Cavarastella Cavarastella não lembro mas eu sei que é um cara da Geórgia Cavarastella que joga muita bola inclusive o Eber Lafayne falou que é o novo Tote pra ele falar isso é porque ele tá ficando doido ele ficou doido não sei se fazer gol o Cavarastella 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 da Napoli e é ele pra fazer o gol que a gente vai colocar aqui ele também é um dos artilheiros desse time tá pagando 3,19 pra ele marcar um golzinho o ah pô ele é conhecido o Cavara sim pô ele é ele é atacante ele joga ali ele joga você ia ver ele com a vara não? se ele joga aqui aqui na Bahia isso é engraçado imagina o narrador toda hora com a vara na boca depois da Highland deu o Cavarastella deu o Cavarastella quando eu for narrar campeonato europeu eu vou ter que aprender a falar o nome do cara mas por enquanto eu não preciso falar o nome dele olha lá o Júnior Traoré e o outro jogador que a gente vai colocar lá na Premier League o jogo de amanhã ah aquele Manchester United contra a Liverpool e a gente vai no Darren Nunes pra marcar aqui ó Darren Nunes como é rapaz ó de 17,43 pra Nunes fazer o gol Cavarastella fazer um gol e o Blavovic também marcar a gente vai colocar 10 reais pra voltar 174 tá feita a nossa aposta no Como da Porra vamos lá considerações 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 finais aqui e a gente tem pra entregar o melhor pra você também mas vamos falar de bastidores do Bavi desde domingo até cá surgiram duas coisas que acabaram chamando a atenção e eu queria saber de você Neto a primeira foi é primeiro eu esqueci o que eu ia falar a segunda foi a declaração ah lembrei sobre o Pedro Cazagandi tinha soltado que o Everton Ribeiro deu uma chegada em Rogério Ceni que ó você tem que estar junto com a gente não é assim e tal mais ou menos em relação também a postura de Rogério Ceni na entrevista coletiva sentiu que teve essa exposição do time e tal teve isso mesmo e depois a declaração de Caio Alexandre também que parecia que foi um recado vou dizer uma alfinetada porque o clima parece que não está nesse nível ruim é controvérsia mas rolou um tipo estou pronto aqui o que aconteceu em relação a primeira situação de Preto ele trouxe informação lá no canal nosso querido Darino Ceni em relação ao Everton Ribeiro que falou com Rogério Ceni depois do primeiro clássico dia 18 de fevereiro ele foi lá depois da partida falou com Rogério Ceni que ele poderia segurar um pouco mais a onda em coletiva não apontar tanto assim o dedo acho que é importante o Ceni não se passar tanto assim algumas declarações dele em relação aos jogadores do Bahia acabam trazendo um pouco mais de ruído e trazendo interpretações que podem acabar polemizando internamente eu acho que ele ao mesmo tempo que ele defende David Duarte na partida contra o Vitória lá no Barradão ele também traz uma exposição desnecessária isso vários ex-atletas falaram sobre isso também em relação a esse momento eu acho que ele pode também segurar um pouco a onda e quando ele expõe essa questão também da diretoria que ele talvez não tem na disposição do banco de reservas para o que ele tem de ideia de jogo que o time ele propõe nas partidas segundo ele no segundo tempo ele não consegue dar a mesma solução são poucos os times no mundo que o futebol você vai ter um cara que faz ali a mesma função a mesma da mesma forma que faz por exemplo um Jean-Lucas um cara Alexandre um próprio Cauli é difícil achar um outro Cauli é difícil achar um outro Jean-Lucas no mercado então ele como treinador tem que se adaptar ao que ele tem à disposição no plantel não ficar se arrastando até porque ele já tem tempo que ele sabe disso fez pré-temporada em Manchester chegaram reforços importantes jogou três clássicos e antes desses aqui já havia disputado dois clássicos importantíssimos que ele também acabou errando algumas decisões eu acho que é importante também ele também se ligar nessa questão e o Cauli ele dá uma resposta nítida ali naquele momento porque eu acho que a minha pergunta inclusive que ele respondeu na coletiva ele fala que até os 60, 70 minutos o time vai entregar 100% ele não garante depois ele sofre bastante depois dessa minutagem então eu espero que isso não aconteça amanhã o Léo como é que está os bastidores do Vitória de domingo para cá já é um clima muito melhor porque venceu o clássico por enquanto não parece ter nenhuma controvérsia a não ser decisão do Léo Condé de como ele vai segurar o time ou ele vai para cima do que eu procurei saber o Vitória está completamente protegido certo certo do que eu procurei saber é um clima de longe de ser ou de já ganhou muito pelo contrário o Vitória continua focado o próprio Condé falou em coletiva que sabe que tem essa vantagem mas que não pode sentar na vantagem não pode segurar 90 minutos sem jogar tem que sair para jogar também porque a gente viu inclusive quando o Vitória saiu para jogar no Barradão foi quando o Vitória conseguiu as viradas então o clima lá é de decisão mas está longe de ser a vantagem já é nossa está garantida muito longe disso até porque o próprio Condé não deixa a gente viu os bastidores também ano passado eu também sempre tive algumas informações de que até mesmo quando a gente ganha esse pai corria lá no Maranhão e eu estava lá a gente chega na pontuação que acabou sendo a pontuação do acesso naquele jogo e mesmo assim ó galera foco não tem nada a ganho ainda tem que ir até o final só quando resolver matematicamente então o contexto do Vitória hoje é esse sabe que tem um adversário que investiu muito mais que tem um adversário que tem peças de qualidade que vai jogar contra 40, 50 mil pessoas mas que sabe que a vantagem é importante porém mantendo sempre o foco afinal de contas querendo ou não o empate é nosso então é basicamente por aí a postura do Vitória então se esperar seria mais ou menos do jogo na fonte nova mesmo aqui lá na Copa do Nordeste que o Vitória acabou equilibrando logo ali foi pra cima acabou achando um gol logo no... Eu acho que esse jogo eu espero uma postura mais próxima não aquilo mas mais próxima do jogo de fato da Copa do Nordeste na fonte porém o Vitória conseguindo sair porque naquele jogo anulou bem o Bahia por 30 minutos mas não conseguiu sair a gente precisa manter aquela parte defensiva manter os encaixes individuais bem definidos quando o Duque realmente é um reforço que não teve naquele jogo que muda muito com a perseguição individual dele e Everton Ribeiro dificulta muito de fato o jogo de Everton Ribeiro de Rodrigo Andrade em Caio Alexandre enfim em Matheusinho e Caio Alexandre a gente sabe como funciona mas tem que jogar tem que jogar porque se você deixar o Bahia 90 minutos com a bola por mais que você anule você não pode vacilar você tem que ter a bola até pelo contexto você tem que ter a bola rodar um pouquinho esfriar também o contexto deixar o torcedor do Bahia impaciente e conseguir levar essa taça lá 30 para casa para o Barrabão a gente já tem as frases para a gente fazer a computação e ver quem a gente vai que a gente vai passar de fase vai premiar e vocês vão ser importantes desse processo mas antes eu queria só fazer um pequeno recorte aqui que eu queria prestar a minha solidariedade a esses dois grandes profissionais aqui tanto o Rainan Peralba quanto o Neto que durante a semana sofreram redes absurdas na verdade o Neto passou por um episódio muito triste no Barradão o Rainan enfim a gente já fez toda a nossa brincadeira aqui durante o programa todo e está tudo certo mas o Neto acabou sofrendo uma agressão direta tanto ele quanto a Samara qual é o seu nome dela? Samara Figueiredo Samara Figueiredo que ela é produtora da TV Bahia enfim para quem está aqui já deve saber o que aconteceu mas só para relembrar o Neto estava lá fazendo o seu trabalho e um torcedor do Vitória não gostou da postura como ele estava lá trabalhando e achou por bem tentar agredir com palavras e fisicamente batendo no vidro e tal eu passei por uma situação até um pouco pior do que a sua em 2018 Rainan também já passou por situação indelicadíssima também ali no Barradão foi agredido fisicamente jogaram sandália carajé jogaram carajé em Rainan que ele estava narrando o microfone levaram embora não gostaram do jeito que ele narrou lá então assim para você que está assistindo a gente aí agora você deve ter algum tipo de profissão eu uso esse exemplo o tempo todo qualquer profissão que você seja essa é a sua profissão agora essa é a dele essa é a do Rainan é a do Leão essa é a minha a gente está ganhando nosso dinheiro nosso trocado nosso ganhamento dessa forma e assim ele é hoje de um veículo independente ele é torcedor do Bahia assim como o Leão do Vitória e ele está ali para fazer o trabalho que ele faz para o público dele no caso do Neto aqui eu vocês foram rápido para resgatar essa imagem olha lá isso aí fui eu passando em 2018 Juliana Lisboa hoje na TVE estava comigo nesse episódio e aí só foi o recorte que conseguimos filmar que o colega Davi da TVE da Turna na época conseguiu apertar o rec na hora mas antes disso foi uma parada absurda lamentável né inclusive agradecer a Léo que está aqui do meu lado ele, Paulo Zé do Radinho nosso querido do Vinícius também estavam lá à disposição eles interviram na situação um dos responsáveis por preservar nossa integridade e acalmar a galera que estava ali nos arredores eu acho que independente da situação é algo que a gente não pode normalizar o Vitória não pode normalizar isso eu acho que isso é um dos grandes problemas não foi o meu caso dessa vez que foi essa locomoção para o campo que a gente ia fazer depois da partida ali na zona mista na coletiva que é passar no meio da torcida da Vitória para poder se dirigir ao campo se dirigir ali ao nosso local de trabalho depois da partida então acho que é muito importante ter um olhar especial nessa questão não precisa acontecer algo pior para poder tomar uma decisão tomar ali um posicionamento que mude essa situação e também falar sobre a nota lamentável do Vitória eu queria chegar nisso aí porque com todo respeito ao Fábio Mota eu acho muito difícil eu duvido que tenha sido ele que tenha escrito mas ele tem que assumir isso porque aquilo ali está representando a instituição que ele está à frente então eu tenho certeza que o Fábio Mota eu conheço muito o meu Fábio Mota a Léo também conhece não é do perfil dele ele deve estar envolvido com outras coisas e aquilo ali acabou sendo soltado de uma forma ridícula sabe por quê? Fábio Mota porque você acaba jogando profissionais que defendem a sua instituição como o Léo que está aqui na boca dos leões quer dizer o Léo vai ter que passar pela mesma coisa na Fontenova graças a Deus a Fontenova tem uma estrutura maravilhosa ele não vai precisar passar por isso seja Léo seja Anderson seja a sua TV Vitória inclusive então além da Fontenova os caras fazem jogos em outros estádios também então vai ter que passar por isso os caras a nota o trecho da nota é como se ele tivesse provocado em algum tipo eu estava do lado de Neto ele não fez nada disso cara e ainda que fizesse ainda que ele gritasse gol sabe ele está falando para o público dele que é um time que está jogando que é contra o seu você não joga sozinho então não dá para passar pano não dá para passar a mão na cabeça em relação a isso eu acho que toda nota de repúdio eu não gosto de ler sabe esse tipo de coisa porque eu acho que toda nota de repúdio ela tem que vir acompanhada de uma ação então assim você tem que lamentar seja qual for o veículo o sinjorba ABCD e tudo que tomou atitude lamentamos o fato não sei o que a gente solidariza diante disso a gente vai fazer isso e isso vamos tomar as medidas cabíveis junto ao clube papapá no meu episódio lá a direção do Vitória acabou abraçando de alguma forma e criaram uma situação para a imprensa para que a gente não tivesse mais esse contato físico com o torcedor tinha uma van sendo disponível depois criaram um portão a gente descia pelas cadeiras do barradão e a gente passava direto para o campo para não ter que passar por isso lamentava isso ter acontecido mas aconteceu foi uma atitude que aconteceu do Vitória não dá para acontecer uma nota e dizer que a gente lamenta como foi a frase mesmo? o Vitória não concorda com as atitudes se não me engano e entende que provocações injustificáveis geram reações e aí depois eles editaram colocaram o nome da repórter enfim a matéria eles nem me citam não me citam nem meu nome só cito o nome de Samara acho que claro que tem que lamentar foram palavras absurdas que foram ditas para ela e acho que vai muito para o posicionamento porque é onde ela trabalha vamos parar com isso vamos parar de enxergar só a mídia tradicional a gente está aqui hoje representando também uma TV aberta e a gente onde está trabalhando a gente está representando essa TV mas os caras estão trabalhando a mídia independente ela é viva hoje em todo canto do mundo no Brasil é muito forte também então viva a mídia independente porque é onde o torcedor se sente mais próximo do clube mais até do que muitos telejornais e programas de TV aberta então se o cara tem que esperar meio dia e meia para assistir o Globo Esporte ou o jogo aberto que seja com vocês está ali em tempo real é de manhã já tem vídeo é acompanhar mas sabe então o torcedor está muito mais próximo desses caras aqui do que os programas tradicionais então é isso que eu queria falar boa sorte tá Léo na Fute Nova e você também siga seu trabalho firme tamo junto a gente não vai deixar esse situação e é bom também parabenizar o Léo porra atitude belíssima grandiosa uma grande atitude porque tem muita gente hoje em dia que fica preocupado com a opinião das redes sociais e fala eu não vou de encontro a minha base aqui não vou defender um cara que é Bahia na frente da torcida do Vitória e você fez isso o Vitória virou de uma forma sensacional e eu e Paula a gente terminou o Bavi brigando com a torcida do Vitória é inacreditável agora sim eu só fico não é triste mas eu fico pensativo porque infelizmente no mundo de hoje o que a gente fez foi o certo só isso e hoje às vezes o certo não de vocês mas o certo é visto como algo sabe eles fizeram isso gente a gente só fez o que era certo o cara tava trabalhando eu achei sinceramente que o citado ia quebrar o vidro eu que sou Vitória que tô lá todo jogo sou sócio há muito tempo eu fiquei assustado com o cara batendo no vidro o vidro começou a fazer assim eu falei o cara vai quebrar o vidro então assim infelizmente hoje o certo não é feito sempre então talvez por isso a gente tenha tido essa grande repercussão mas a gente só fez o que tinha que ser feito não anda nem disso parabéns parabéns porque você poderia não se envolver o que poderia ser lamentável também porque pô como assim você tá numa situação do lado e acaba não fazendo e isso é um reflexo de várias coisas que a gente pode fazer na nossa sociedade qualquer coisa para vida é errado para vida injustiça a gente tá olhando a gente tem que se posicionar de alguma forma gigante vamos lá Gustavo tá participando aqui são os participantes do desafio do gol e mandaram aqui a mensagem pra gente com o melhor pra você melhor pra você mostra o gol é vamos ver né será que é o Neto Baiano mesmo porque se for o Léo Santiago matou em 3 segundos é a comemoração entregou com certeza Wanda é camisa nova também Wanda chutou Lomba quem é Lomba essa queda e essas palmaras pro lado é tipo de Wanda quanto foi esse jogo 1x1 gol de Maxi traidor nada de gol não Maxi traidor ah Maxi Biancucci entendi Maxson essas palmaras você conhece de longe essa palmaras de Marcelo Lomba é aquela acerta olha aí então Neto Baiano foi quem fez o gol e aí o Gustavo coloca melhor pra você Neto Baiano 2015 no Bavice do Barradão 1x1 acertou ah miserável LF Edites melhor pra você o gol de Neto Baiano no Bavice 2015 jogo terminou 1x1 lembrando que tem que tá participando mas tem que ter uma criatividade Caio Euler o melhor pra você é ver o gol de Neto Baiano no Barradão no Bavice 2015 jogo foi 1x1 com confusão partiu na jogada de Wanda o goleiro defendeu e bateu gol do Mito Neto Baiano ele pegou nossas dicas isso aí Aldo o melhor pra você uma sapatada de Neto Baiano no SAR 1x1 com Vitória foi jogada sensacional de Wanda Bahia você é minha cama a frase do Aldo fala de Neto Baiano Neto Baiano a gente precisa passar pra final alguns tem algum a destaque aí? eu tô em dúvida se o jogo é 2013 ou 2015 mesmo 15 é 15 é 13 é Marcos Biancucci tá com Vitória 12 na verdade é verdade 12 foi o título do Bahia depois de 10 anos o Bahia tá de Nike ainda desculpa aí Marcos não é 12 não é porque Marcos jogou 13 só que o Vitória tá com a camisa de 2014 mas era 2015 porque não tinha lançado ainda em 2015 pode ser também e Wanda ainda tava no Vitória no início de 15 jogou o Série B eu acho que LF Edites ali Gustavo podem passar eu ficaria com Caio Euler ficaria com Aldo e com Henry eu também passaria adiante porque assim os caras são melhor pra você Neto Baiano 2015 tem um contexto geral a gente precisa validar o criativo verdade quem escreveu um pouquinho mais quem pensou quem buscou quem trouxe referência então concordamos? concordamos pronto vamos passar os três aí Caio Euler Aldo 1896 e o Henry Soares porque o Felipe Vajão melhor pra você foi ver o gol de Neto Baiano jogando pelo Victor no Bavico acabou também se limitando a isso mas muito obrigado pela participação tanto do Gustavo do LF Edites e do Felipe Vajão o Henry o Caio Euler e o Aldo acabam passando pra final e aí quem vai decidir é você tá? Rainan vai colocar a enquete aí Rainan ou cara? melhor é eu colocar né? nossa direção vai colocar aí a a enquete quem vai levar? Caio Euler Aldo ou Henry você decide pra quem vai este barbeador on blade da Philips e essa enquete aqui ó 830 votos deu vitória no tempo normal tá? olha aí a enquete virando a enquete vitória tá completamente protegido virando a enquete da semana passada né? que o Bahia ganhou de lavada sim verdade foi 70-30 alguma coisa assim terminou aqui ó a enquete quem leva a taça de campeão baiano vitória no tempo normal 49% Bahia no tempo normal 43% tá equilibrado Bahia nos pênaltis 4% vitória nos pênaltis 2% 830 votos obrigado a todos que votaram vai entrar uma enquete nova aí daqui a pouco pra gente escolher quem é o vencedor da parada tá? do desafio do melhor pra você bom considerações finais pra esse Bahia aí o que é que você espera Léo? o que é que você espera Neto pra esse jogo assim obviamente vocês esperam que o Vitória levante a taça e tal mas assim no contexto de jogar bola de posicionamento o que é que você aguarda que o Léo quando é fácil em campo o que é que o Vitória precisa fazer porque assim eu falo Léo no sentido assim poxa e se o Vitória perder pra você o que é que você espera pô beleza ele pode até perder mas eu espero que ele eu espero algo que esse elenco já demonstrou desde a série B que é postura vontade dedicação esses caras mesmo até quando perderam não venderam barato a derrota seja na série B seja no Bavim da Fonte então eu espero algo que o Vitória já vem demonstrando que é um grupo vencedor é um grupo unido é um grupo que fez história ano passado e que a mim vai fazer história de novo no campeonato baiano seja sendo campeão na bola parada que é a cara de Léo Condé seja campeão na transição que é muito confortável pra Condé também seja quando tiver a bola com os ataques pelo lado que são predominantes do Vitória mas principalmente esses caras vão rocamisa com relação a isso eu tô muito tranquilo eu sei que Vitória pode até não ser campeão derrota livre mas falta de entrega não vai ser perder do jogo Neto né perder do jogo deixa o Neto falar rapidinho a enquete tá no ar já tem 15 votos Caio, Aldo ou Henry Aldo tá ganhando com 44% dos votos mas ainda dá pra virar vamos colocar aí vamos colocar a contagem regressiva é Caio ou é Henry quanto tempo? 3 minutos? vai ser vocês vão 2 minutos vocês vão ter 2 minutos pra votar daqui a 2 minutos a gente encerra essa enquete ou 200 votos vai lá Neto rapidão perder do jogo cenário de derrota eu sei que a torcida do Bahia tá muito inflamada sobretudo com os aspectos extracampo ah Rogério Ceni ah é o narrador é arbitragem é não sei o que e tal mas se por acaso o Bahia perder esse jogo a Bahia é na obrigação tem outra coisa assim o que é que dá pra esperar do Bahia é terra arrasada ou não como é que tem que ser a cultura do Bahia cara batendo na madeira também eu acho que assim em relação ao cenário do clássico de derrota não é o maior projeto esportivo do Bahia vencer o Bahiano eu acho que o clássico ele pesa muito mais do que o título em si o Bahia busca a 51ª taça busca o título número 51 nesse ano mas perdendo o cenário ele talvez tire confiança porque é semana decisiva tem Bahia V domingo quarta tem o Náutico e no final de semana tem brasileiro começando então é imprescindível você começar o ano com confiança eu acho que a semana ela pesa bastante porque tem um brasileiro e tem uma decisão de Copa do Nordeste e o Bahia pode garantir confiança em caso de triunfo em caso de título na verdade então é muito importante vencer mas esse cenário de derrota eu acho que tem que se provar nessa semana que vai ter em relação a Náutico em relação a Internacional porque começar o brasileiro perdendo clássicos como foi agora como foi o primeiro clássico e como pode ser amanhã eu acho que é um cenário que fica bem mais pesado para sempre ele sendo campeão é muito mais leveza e confiança até podendo colocar um time alternativo contra o Náutico na quarta-feira porque joga em casa com questão de classificação Bahia pode garantir as semifinais e a finalíssima em casa na Copa do Nordeste em caso de avançar então eu vejo como um jogo preponderante pela questão de confiança o título é muito importante o Senna gosta de ser campeão e vai acho que de uma postura diferente do que o Bahia teve nos dois jogos acho que tem que ir mais para pirão mais para decidir entrar e pegar o próprio exemplo do Vitória que em três clássicos conseguiu equilibrar as ações e ser superior em dois deles acho que em três no terceiro na verdade no terceiro foi mais equilibrado em relação a parte da partida mas vejo que o Senna tem que abrir os olhos porque tem uma semana decisiva você já pegou alguma garota de programa? não gostaria? não sou compromissado mas se tivesse a oportunidade? claro aí eu não pego a referência você não pego a referência? eu não ouvi eu estava encerrando a enquete o cara está fôndo aí se eu perguntei ele se ele já pegou alguma outra de programa você nunca viu esse vídeo não? do autor Alan Guimarães? você vê que um cara acompanha bastante um cara não te acompanha está vendo? lamentável nunca foi ouvido vem cá você prefere que o Bahia vença o Bavi ou uma vaga na Libertadores? há uma vaga na Libertadores por mim perde 50 Bavis e vai para a Libertadores e você Léo? vence o Bavi ou uma vaguinha na Libertadores? uma vaga na Libertadores mas vamos fazer os dois dá para fazer os dois? dá para fazer os dois muito bom é isso temos o tempo já foi passaram-se dois minutos e aí? enquete encerrada e foi por pouco em 46 votos o barbeador do melhor para você vai para Aldo com 43% dos votos o Brasil votou Aldo e você vai ganhar o barbeador Philips One Blade Caio ficou com 39 Réu e 17 Aldo o barbeador é seu esse é o original do melhor para você antes de encerrar faz a cabeça das dicas é a cabeça do lá ele dos melhores momentos aqui dos comentários do Bavi para amanhã a gente soltar um vídeo vem aqui comigo então na 3 porque é o seguinte as melhores dicas para o final de semana você acompanha aqui agora no Partiu Mateus simbora e da resenha esse dia amanhã assim ó bora aqui nós dois aqui ó é hoje em final do campeonato baiano tem Bavi e a gente recebeu dois convidados especialíssimos para falar sobre esse clássico nós temos tudo do pré-jogo escalações dos dois lados o que é que tem de bastidores para esse jogaço do Bavi que para mim é o maior clássico da final dos estaduais do Brasil então acompanha aqui ó resenhas palpites escalações tudo com Léo Santiago e Neto Souza do SBTV Léo Santiago do Canto Rubro Negro e a gente claro palpitando muito sobre esse Bavi de hoje que clássico que final quem vai ser o campeão hein pronto fechou gente grande abraço a todos Léo Neto levanta aí levanta aí os dois vamos faz um gol vou chutar vocês são tem a manhã sai canhoto ou destra? sai canhoto olha aí ó dá ali não era na trave na trave? é na trave no gol tá fácil é na trave você escolhe um dos lados aí sim meu garoto cuidado pra não quebrar a câmera lá Neto devagar pelo amor de Deus pode ser no travessão? pode ser porque aqui já tá ocupada ele já acertou tá invalidado você tem ou aqui ou no travessão que isso hein? casqueta hein? aí sim largou lá e a outra trave é pra você agora? agora bora lá a outra trave Raina você é mais bom de bola do que eu golaço golaço aí é Matheus Gonçalves na bola golaço não era pra fazer o golaço não era pra fazer o golaço? não era pra fazer o golaço? isso é falta você vai lá trave agora na trave você pode dirigir calcanhar não? assim? eu posso olhar pra você e aí nossa quase derrubei o estúdio então valeu galera é isso valeu gente brigadão pela sua participação Neto tamo junto valeu que vença o melhor e que seja eu ficava dizendo bavi da paz mas não dá né que seja um bavi da paz não é que seja que vença o melhor pelo amor de Deus é isso tamo junto um abraço valeu valeu gente o campeonato não está decidido ainda que nem tu como sou Deus é Deus eu estou te falando que bavi é esse meus amigos? o Vitória está completamente protegido vai cuidar de sua vida rapaz eu não sei o que é isso 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 eu não sei o que é isso